Música Gente, boa noite. Vamos dar início para a nossa aula magna do curso de pedagogia nas modalidades presencial e EAD. É importante enfatizar que a gente tem feito uma proposta diferenciada desde o semestre passado de estar integrando os alunos do presencial e do EAD. Então é importante que a gente também acolha esses alunos que estão acolhendo a gente via online. Bem, o tema de hoje é fundamental. A gente trouxe essa discussão justamente porque alguns alunos se propuseram a compreender e descobrir um pouco desse universo da inclusão, do que é. A gente escuta muito falar de legislação, de como é que as coisas devem ser. E tudo muito na teoria, tudo muito distante da gente. E nós somos aí os futuros pedagogos, estarão em salas de aulas com muitos alunos especiais. E como é que a gente vai estar vivenciando essa experiência? A gente não consegue compreender se a gente não percebe e não tem essa sensibilidade. A gente precisa então fazer uma imersão. Então a aula de hoje vai possibilitar essa imersão nesse momento acerca da inclusão. E aí a gente trouxe algumas pessoas muito especiais para poderem conversar conosco sobre essa temática de hoje. Bem, vamos lá aos convidados. Primeiro o professor doutor Elvio Boato. É professor aqui da Universidade Católica. Tem experiência na área de pedagogia e educação física com ênfase em educação especial e educação inclusiva. Atuando principalmente nos seguintes temas. Educação especial, psicomotricidade e educação psicomotora. Educação física escolar e educação física escolar. Então transita aí muito bem em duas áreas. Bem-vindo, professor Elvio. Eu vou apresentar também aqui o Hernandes. O Hernandes também é uma pessoa muito especial. Estudou comigo a gente faz um ano, né? Então ele se reencontrando e aceitou esse convite. Andei, e se tem direito e direito público, tá? Membro titular em São Multicinato de Acesseado e assessor do embargador do Dota DFT. Muito bem, Hernandes. Uma representante aqui, né? Professor Madri, da Universidade Católica do Brasil, ensino de língua brasileira de sinais e educação para surdos. Possui graduação em letras, libras, pela Universidade Federal da Catarina. Muito bem-vinda. Bem, como vocês vão perceber, eu vou falar aqui com algumas peculiaridades, a professora também é especial, assim como a Hernandes. Então eu queria que vocês observassem todos os detalhes e aproveitassem muito esse momento. Então convido a eles a comporrem a mesa, para que o Elton comece a fazer a exposição dele. A gente começa essa conversa. A gente começa essa conversa. Obrigada. 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 Boa noite, gente. Em primeiro lugar, eu queria, uma vez, agradecer a professora Carla, porque ela sempre me chamando e me pondo em frias, assim como essa, de fazer uma magna na pedagogia, que é um curso que eu amo, apesar de não ser pedagogo, não ter feito pedagogia, eu trabalhei muito tempo com pedagogia. E é uma responsabilidade muito grande, principalmente, porque a gente vai falar de um tema que tem dois representantes aqui que são muito mais aptos e capazes de falar do que eu, em função da sua própria situação de deficiência. E eu vou tentar só bater um papo com vocês para abrir uma conversa. Tentar conversar um pouco sobre educação inclusiva, que é uma área que eu milito desde 1987. Eu creio que, dessa época aqui, deve ter, no máximo, cinco pessoas, né, que estavam vivas nessa época. E aí eu vou tentar abrir, e creio que eles dois têm mais coisas, viver a inclusão com pessoas com deficiência. Então, vou levantar só um pouquinho, porque eu vou controlar na ponta da mesa. Então, eu vou começar essa conversa trazendo uma charge do Miguel Paiva. Só uma coisa que eu tenho aqui para passar. Vou mudar a direita. Não é. Hã? A minha esquerda. Também não é. Anália aberta, tecnológica. Essa. Bom, para a gente começar a conversa, é... Ah, só me apresentar rapidinho, né? A Carla disse que eu sou professor aqui da casa. Eu sou do curso de Educação Física. E, atualmente, a gente tem lá no curso de Educação Física, um projeto que atende a... Nós pulamos, esse ano, de 230 para 250 alunos com deficiência. Sendo deficiência intelectual, deficiência física, e... e autismo. É uma parceria com a Secretaria de Educação. A Secretaria coloca aqui dentro da Atolica seis profs da rede. E, nas instalações do curso de Educação Física, a gente faz esses atendimentos em duas áreas. Na piscina e numa sala de dança, a gente faz estimação psicotora. Com esse aluno, aí a gente desenvolve empresas de estágio. Os cívicos estão abertos para... para os alunos do curso de pedagogia. Para nos conhecer, para... para como funciona, para estudar, para fazer estágio. O que vocês querem, nós estamos abertos. É um projeto da universidade, não de um curso. Então, qualquer... qualquer visita é muito bem-vinda. Tanto para estudos, como para encaminhar algum conhecido que precisa de atendimento, qualquer coisa desse nível. Então, a gente vem trabalhando aqui na Católica com esse projeto desde 2010, atendendo, em média, 230 alunos por semestre. Em parceria com a Secretaria. Bom, então, para a gente começar a conversa, eu trouxe essa charge do Miguel Paiva, que já tem os seus 20 anos de idade, mais ou menos, esse desenho dele, em que ele pergunta como ser feliz numa sociedade que exige da gente, que a gente continue sempre sendo... Primeiro, ele coloca bonito. que cobra um padrão de beleza, ou que impõe um padrão de beleza que a gente deve seguir. Até essa semana eu fui no Dentista, eu queria ganhar a revista, mas o Dentista não me deu. Uma revista Caras, já tem uns três meses de idade, mas ele não quis me dar, que tem na capa a Xuxa. E a chamada da revista é Xuxa, na ilha de Caras, mostra o seu novo corpo. Sete quilos mais magra e com os 2 ml de silicone. Então, esse corpo novo, como se fosse uma camisa nova, uma calça nova, na busca de um padrão de beleza que é estipulado, sei lá por quem, mas que é disseminado. E eu conversando com a irmã de uma amiga minha, que tem 20 anos, estudante da UNB, ela falando que ela ficou durante dois meses ajudando uma amiga a se recuperar de uma cirurgia de prótese de silicone. Eu falei, mas ela tem só 20 anos, por que ela fez isso? Não, o importante é ela estar bem com ela mesma, ela estar bonita para ela. Uma leitura muito superficial de uma questão que é muito mais profunda. Uma menina de 20 anos que já está buscando uma transformação no corpo via cirurgia, para tentar se enquadrar num padrão de beleza, ela está com algum problema muito mais sério do que a necessidade de ficar bonita para ela mesma. Depois, ele pergunta, ou ele propõe, como continuar sendo feliz nessa sociedade em que se cobra que você também seja sempre inteligente. e essa ideia do ser inteligente também vem de acordo com determinadas demandas. A nossa vida é a Erenice, eu acho que várias pessoas me conhecem, conta, contou a gente história, a Erenice é uma professora, que foi professora católica durante muitos anos, e que fez a arte, trabalha na educação dos anos. Ela conta que trouxe um pai ao I, da cidade dela aqui para o Brasil, para ele estudar, porque lá na cidade dele só tinha artéria. e ele foi estudar na escola de educação aqui em Brasília, já no primeiro momento descobriram que ele era deficiente mental. Deficiente mental. Quando chegou essa notícia para o pai, o pai virou e falou assim, está vendo? Eu não queria que saísse daqui. Chegou em Brasília, já pegou a doença. Essa... Isso foi um transtorno para a família, descobrir que o menino tinha alguma coisa, e começou a ser cobrado dele na escola, coisas que ele não estava dando conta, até que ela resolveu devolvê-lo, levá-lo de volta ao Piauí, onde ele está casado, trabalhando, etc. E ninguém sabe o que... se ele tem alguma coisa ou não. Ou seja, existia uma demanda maior do que a capacidade de interpretação ou de conhecimento dele, e por isso ele foi taxado como deficiente, porque o nível de inteligência intelectual dele não era o que se queria de uma pessoa tida ou chamada de normal. E, diante de uma demanda totalmente diferenciada, ele está muito bem inserido na sociedade. E eu sempre me pergunto, assim, também, se, de repente, inteligente é quem aprende tudo que a escola ensina ou é quem se nega a aprender a maioria das coisas que a escola ensina. Se é quem foge de muitas coisas que a escola propõe ou se é quem engole tudo. É só pra citar o Rubem Alves. Ele, naquela... num livro que eu acho maravilhoso, Histórias de Quem Gosta de Ensinar, ele tem uma historinha de dois ursos que foram presos num circo, por um circo, e treinados pra fazer shows no circo, e um dos... e um dos ursos aprendeu tudo que o circo queria e tinha nome em cartazes e fazia shows e era muito bem visto dentro do circo e ganhava muita comida e muito paparico. O outro, revoltado, por ter sido retirado do seu habitat, se revoltou e não aprendia nada. Não é que ele não aprendia, ele se recusava a fazer as gracinhas que pediam pra ele, as piruetas, as brincadeiras pra shows, e ele era tido como um urso burro no circo. E quando o circo faliu, esses ursos foram devolvidos pra floresta e o urso inteligente do circo começou a jogar bola pra cima, a rolar no chão, a fazer um monte de coisas que ele fazia no circo pra tentar ganhar comida. Como os outros animais não entendiam o que era aquilo, ele passava fome. E o outro urso que se recusou a aprender todas as coisas do circo, ele se deu muito bem na floresta porque ainda estava muito presente na cabeça dele todas as coisas necessárias pra sobreviver na floresta. E o Rubem Alves faz alguns questionamentos a respeito disso. Em muitos casos a escola exige das pessoas coisas que não vão servir pra essas pessoas e que não vão contribuir com a vida cotidiana. E isso em muitos casos as pessoas com deficiência passam. O Hernandes acabou de me dizer ali que ele foi aluno do CEDV, do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, no fim da década de 80, apesar dessa cara de criança. Tinha-se nessa época uma coisa sobre os cegos, eu não sei, Hernandes, se você passou por isso, mas o cego tinha que ser uma pessoa muito séria e muito compenetrada nos estudos e diziam a eles assim, você já é cego, se você não levar tudo muito a sério, ninguém vai te respeitar. E tinha uma seriedade absurda, uma cobrança absurda sobre as pessoas com deficiência para que elas se enquadrassem o mais cedo possível no mundo dos normais. Para que ela não fosse retirada do mundo dos normais por incompetência. Só que muitas coisas eles não conseguiam aprender efetivamente porque eram coisas que estavam fora do alcance e das possibilidades. então essa questão de inteligência é preciso a gente refletir muito e eu até gosto muito da perspectiva do Gardner com as múltiplas inteligências porque eu vejo nos deficientes intelectuais uma inteligência emocional enorme e em muitos casos uma inteligência psicomotora maravilhosa, uma capacidade de relacionamento, de interação muito grande e muitas vezes a gente se prende e o rotula pela incapacidade de aprender operações matemáticas ou saber qual a capital desse ou daquele país ou coisas parecidas. Depois o Miguel Paiva ele fala que há uma necessidade da gente ser útil. Como ser feliz numa sociedade que cobra que a gente seja útil? E aí eu volto lá em Santo Agostinho que falava, que disse que existem coisas que foram feitas para serem usadas e coisas que foram feitas para serem usufruídas. E aí ele mostra por exemplo o que foi feito para ser usado um prego ou um martelo. Eu quero pôr um quadro na parede eu vou lá pego um martelo que está guardado na gaveta e que eu nem lembrava que existia lembrei agora que eu preciso pregar um prego prego esse prego na parede põe o quadro e guarda o martelo. Ele foi usado. E aí Santo Agostinho diz pessoas não foram feitas para serem usadas pessoas foram criadas para serem usufruídas. E aí ele mostra o seguinte quando a gente fala em usufruir a gente diz ou a gente está se referindo a uma questão que não dá lucro a ninguém. Então ele mostra que as pessoas existem para que a gente conviva para que a gente interaja e não para que a gente use. Uma vez lá no Tocantins eu brinquei eu estava com uma plateia de umas mil mulheres eram professoras da rede pública do Tocantins só tinha mulher o único homem era o operador de som. Aí eu brinquei dizendo assim olha a próxima mulher da minha vida que eu quero para mim para namorar é uma mulher inútil. já vi um monte de cara feia aí eu tentei explicar eu falei olha lá na terra dos meus pais todo homem sonha com uma mulher útil gente essa menina que está fotografando aqui ela me traiu em janeiro até hoje eu olho para ela assim me dá um certo arrepio o que ela pode estar aprontando a gente conversa lá no interior onde minha mãe nasceu meu pai nasceu todo homem procurou uma mulher útil o que é mulher útil para eles? é aquele modelo Temer da semana passada é a mulher que cozinha bem que lava bem passa bem arruma a casa maravilhosamente bem preferencialmente faça o curso normal agora não tem mais mas na época para saber cuidar de criança que seja boa parideira de preferência que quando o homem chegar em casa cansado da labuta da luta ela esteja limpinha cheirosa com a comida pronta com os meninos muito bem arrumadinhos que não reclame de nada que fique satisfeita que não faça perguntas porque o homem pode ter trabalhado o dia todo e se aborrecido no trabalho ainda vai ter que responder a mulher e normalmente este homem e aí meus tios todos tinham uma amante nas cidades próximas que lá as cidades iam muito perto uma da outra e aquela amante normalmente é a mulher inútil e eu tenho um tio que ele fala com todo orgulho do mundo tendo sete filhos ele diz eu nunca dei um beijo na boca da minha mulher porque isso não é coisa de mulher honesta aí eu fico pensando a mulher inútil a amante como ela é inútil ele dá beijo na boca dá beijo na boca na boca no caso eu vou eu vou optar por um e falando isso lá eu disse se essa mulher é inútil porque eu quero uma mulher que vá usufruir a vida comigo não é uma que eu encontre escondido de vez em quando para ter prazer sexual e corra eu quero conversar também eu quero muitas coisas e se ela não souber cozinhar a gente liga para o Telepizza se ela não souber lavar roupa a gente leva ali na loja qualquer coisa assim pode procurar na sala lá da piscina eu estou sozinho de oito a seis mas essa questão é muito importante porque o Rubem Alves também fez uma menção a isso dizendo não adianta a gente ter uma criança e olhar para essa criança como se ela fosse uma semente de repolho e sonhar com um monte de cabeça de repolho gordo que vai virar essa criança a gente tem que pensar nessa criança hoje e usufruir e conviver com essa criança hoje porque senão não vai haver futuro e aí vem a questão da deficiência já que ele é deficiente eu tenho que treiná-lo o mais rápido possível para que ele seja útil de alguma forma à sociedade meu Deus quando eu ouço isso me dá um arrepio profundo eu não quero que nenhum deficiente seja útil eu quero que o deficiente seja feliz se ele puder produzir trabalhando ótimo porque isso vai contribuir muito com a sua autoestima com a sua formação com a sua família com tudo mas se ele não der conta por uma deficiência grave que ele tem vou continuar convivendo com ele igual eu não tenho que treiná-lo para ser útil depois ele nos coloca a ideia também de ser trabalhador que está ligado a essa questão da utilidade no nosso projeto nós temos muitos autistas e deficientes intelectuais que em função da gravidade da sua deficiência a gente sabe que ele não consegue acessar o mercado de trabalho e muito se cobra e os pais se cobrem e os pais ficam às vezes até desesperados porque o filho não produz o filho não dá conta o filho não tem emprego e isso desespera e isso acaba às vezes até com as boas relações familiares quantas vezes a gente chega para os pais e conversa e fala valorize o seu filho viva com ele sorria com ele do jeito que ele é permita que ele seja ele não queira transformá-lo em ninguém e depois vem a questão do jovem é aí que a gente se lasca né professor esse jovem já passou e vai chegando a aposentadoria o nosso presidente agora quer que a gente não se aposente vai chegando a aposentadoria vai chegando o medo de ser taxado como desocupado inútil etc se você olha uma mulher e fala que ela é bonita dizem que você é um véi sem vergonha porque o homem depois de uma certa idade não pode nem admirar mais as pessoas quer dizer você se torna uma pessoa totalmente fora das possibilidades do mundo eu lembro a minha mãe uma vez ela foi pegar uma van aquele tempo das vans aqui em Brasília era difícil parar para os idosos porque os idosos não pagavam aí o menino a van parou e o cobrador da van atendeu assim da maneira mais deseducada possível abriu a porta para ela entrar mandou ela sentar rápido aí uma menina tomou as dores da minha mãe e falou assim mas moço você não está vendo a idade dela minha mãe falou assim se preocupa não minha filha ele é assim deixa não se preocupa não é uma pena que ele não vai chegar a minha idade para saber como é que é aí ele olhou para minha mãe e falou assim por quê? não porque a gente ruim igual você morre antes aí minha mãe pegava essa van todo dia no mesmo horário ele parava arrumava a cadeira para minha mãe limpava dava um jeitinho ô dona Lila essa hora está bem doeu a consciência porque parece para alguns que não vão chegar nunca nessa idade e há uma cobrança excessiva desse peso que a pessoa mais velha é etc e aí o Miguel Paiva vem perguntando como é que se consegue ser feliz numa sociedade que cobra tantas coisas inclusive ser perfeito e não deficiente e eu fico sempre me perguntando eu trabalho com deficientes com pessoas com deficiência desde 1987 e eu sempre me agonio olhando para algumas pessoas assim como é viver tendo uma deficiência porque eu estou numa posição muito tranquila eu estou falando aqui sobre deficiência mas como é que é ter essa deficiência como é que é ser deficiente de vez em quando eu me pergunto para você qual é a pior deficiência e eu sempre respondo é aquela que a pessoa tem porque mesmo que você tenha perdido apenas um dedo da mão não deve ser fácil viver sem aquele dedo ser cego não deve ser fácil ser surdo não deve ser fácil ser deficiente físico não deve ser fácil e aí aqueles olhares que lançam sobre as pessoas com deficiência o olhar de piedade aquele olhar que olha coitadinho será que foi ele ou a mãe dele que pecou para estar nessa situação esse castigo de Deus o olhar da piedade eu me lembro que quando eu entrei no ensino especial era muito engraçado porque quando as pessoas perguntavam onde eu trabalhava e eu falava no centro de ensino especial de deficientes visuais nossa você deve ter muito amor você deve ser muito especial as pessoas não viam na gente um profissional que estudou para estar ali que estava ali para trabalhar e trabalhava com muito respeito com os alunos cegos com baixa visão que tinha que se preparar muito não era você deve ter muito amor então para muitos pais já era suficiente que a gente pegasse o filho às oito da manhã ficasse com ele até meio dia e devolvesse vivo sem nenhum arranhão só isso já era motivo da gente ser muito especial e aí todas as vezes que as pessoas me falam que eu trabalho com por amor eu digo não mas não mesmo eu trabalho por dinheiro eu vivo num país capitalista onde tudo que eu tenho é preciso ser comprado e eu troco esse dinheiro pelo meu trabalho quem trabalha por amor faz caridade eu não faço caridade eu sou profissional e o carrefour o extra o atacadão quando eu chego lá com um carrinho cheio de compra no caixa eu tenho que ter cartão de crédito não adianta eu dar um beijo na boca da caixa do supermercado e falar tá pago eu vivo por amor agora há uma diferença eu trabalho com muito amor eu gosto muito do que eu faço e tem uma diferença enorme assim como eu discuti com o Rubem Alves uma vez discuti não na hora da palestra dele que abriu pra questionamentos ele falou o professor tem que amar o seu aluno eu falei ô professor desculpa mas amor é um sentimento sentimento desenvolvido com determinadas circunstâncias etc não tem como eu olhar pro meu aluno e falar a partir de hoje eu te amo eu posso até odiar o meu aluno eu posso não gostar nem um pouquinho dele mas eu devo a ele um respeito muito grande tem uma diferença significativa nisso né e eu tô colocando isso porque agora eu posso apertar aqui não vai dar bom porque assim lá em 87 quando a gente falava em levar um aluno do ensino especial pra escola comum nossa a gente quase apanhava ele vai sofrer demais aquilo lá não é lugar pra ele as pessoas vão maltratá-lo e ele o Hernandes citou aqui uma professora muito querida nossa aqui de Brasília que eu até queria descobrir aonde ela está viu Hernandes se você souber que é a Margot a Margot foi uma das primeiras pessoas a se formarem em no curso normal e ela era cega é cega então ela contava pra gente o que ela passou na escola normal pra conseguir se formar e como que ela sofreu pra entrar na secretaria de educação pra trabalhar a gente morria de medo desse negócio de mandar aluno pro ensino regular na época havia um projeto que chamava integração mas que na verdade na realidade era entregação eu não aguento mais esse menino eu entrego pra você e aí essa entregação o menino chegava lá e não sabia o que fazer mas ninguém sabia também não sentia ideia pelo menos dentro dos ambientes que eu vivi nessa época do que seria esse processo inclusivo o aluno deficiente ele tinha que dar conta do que a escola propunha ele tinha que ser adequado do jeito que fosse e se ele não desse conta era incompetência dele e a gente ouvia muito professor falando assim ele não deu conta porque ele é deficiente mas quando ele dava conta tá vendo lá foi o meu trabalho até que em 1994 com a reunião lá de Salamanca que o Brasil esteve presente mas não assinou e depois resolveu adotar vem essa ideia de inclusão da adequação da escola às condições do aluno e aí desde 1994 que a gente discute essa educação inclusiva são 23 anos conversando sobre isso e até hoje de certa forma há um ranço sobre isso nós temos os fundamentalistas dos dois lados aqueles que acham que todo mundo pode ser incluído aqueles que acham que não dá pra ter inclusão por exemplo a professora Montohan que durante algum tempo esteve no MEC com vários discursos de que todo e qualquer aluno independente da deficiência ou da gravidade dessa deficiência tem que estar incluído uma vez nós fizemos um desafio pra ela vamos ali na AMA Associação dos Amigos dos Autistas aqui do DF que tem só 25 alunos mas que são os alunos mais comprometidos com autismo e psicose do Distrito Federal eu deixo a senhora escolher um entre os 25 sem influenciar a senhora vai entrar numa sala com os 25 pegar na mão de qualquer um e levar numa classe comum de 20 alunos eu não vou nem pedir que a senhora faça o sacrifício que os professores estão fazendo nas escolas de atender 30 e mais um deficiente eu quero só que a senhora pegue 20 ou 10 e fique com esse menino meia hora não precisa nem ser as 4 horas de aula se a senhora der conta eu calo minha boca só que toda vez que ela foi desafiada sobre isso ela dizia esses casos graves não são casos de educação são casos de clínica e aí a gente sempre questionou a sua inclusão exclui quem a senhora não dá conta e os pedagogos dão conta mesmo dos casos mais graves de autismo de psicose de deficiência intelectual e etc mas a senhora está negando a ele o direito a um espaço específico para isso então a gente chegou a propor para ela em vez de todos esses discursos que queriam que todo mundo pode ser incluído a gente tentar conversar sobre a inclusão possível ou a inclusão real a inclusão que recebe o aluno e que consegue trabalhar trabalhar com esse aluno junto com os outros que consegue formá-lo capacitá-lo então nós fizemos a proposta da educação inclusive porque passa o outro por favor porque o que acontece em muitos casos é uma inclusão marginal o menino é incluído à margem é o que a gente chama de missa de corpo presente o defunto está ali na nossa frente todo mundo está vendo mas a alma sabe-se lá onde está é uma questão de hoje mesmo eu ouvi o relato de uma aluna aqui da pedagogia não sei se ela está aqui que foi conversar comigo lá hoje falando que ela está incomodada com um menino que tem hidrocefalia que ela conheceu numa escola que ela está trabalhando ali ela e que o professor de educação física simplesmente senta essa menina do lado e vai dar aula de educação física e se você perguntar para ele você inclui claro ela está lá não o corpo dela está lá a alma sabe-se lá aonde então essa perspectiva ela vem em função da principal barreira que se encontra na educação e não só na educação inclusiva mas na educação de forma geral que é a barreira atitudinal eu creio que todo mundo que é professor tem consciência de que independente da turma do grupo que você pega você inclui naturalmente porque ninguém pega uma turma homogênea uma turma toda igual isso não existe toda turma é heterogênea as pessoas são diferentes então assim vamos dizer o pessoal da pedagogia que pega crianças lá vamos dizer no primeiro ano seis anos de idade você pegou uma turminha de 25 alunos no primeiro dia você pode observar você vai ter o muito inquieto aquele que não para um minuto que pula de cadeira pra cadeira que fala o tempo todo tem aquele que não abre a boca que fica lá no cantinho calado quietinho tem o emburrado tem o chorão só de você olhar pra ele ele já tá chorando tem o agressivo qualquer coisinha belisca bate no outro tem o catarrento sabe aquele que vem com duas fitas verdes em cima da boca assim você olha com nojo e fala assim menino vai limpar esse nariz aí ele fala assim todos eles estão ali na sala tem o gordinho tem o magrinho tem o todos estão tudo ali se ninguém rotular nenhum deles eu levo até o final do ano pode ser que algum não consiga atingir os conteúdos eu vou negociar isso eu vou dar um jeito eu vou chamar o pai mas na hora que a gente tá com o rótulo na testa do menino aí pronto TDAH que é a grande moda qualquer menino mais agitadinho é TDAH a pessoa que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo que dirige olhando o telefone já diz assim eu tenho déficit de atenção e vou tomar ritalina e aí esse menino já vira o problema da sala Maria como é que eu vou aguentar um imperativo tô lascado se ele é muito quietinho ele vira autismo autista gente nosso projeto só pra posicionar vocês autismo não é doença é um transtorno não tem cura no nosso projeto nós já curamos oito eu tô contando eu tô marcando os pauzinhos sabe por quê? porque chega com diagnóstico de autismo em dois meses você fala assim mas onde que tá o autismo desse menino meu Deus do céu encaminha pra uma psico não uma neuropsicóloga faz uma avaliação não esse menino só tinha um problema assim tá curado então em muitos casos quando se rotula eu assusto quando vê um menino com síndrome de DAL eu assusto porque ele é um pouquinho mais diferente do que os outros diferentes que já estão na sala o que muda é um pouquinho mais de diferença agora eu não tô simplificando a coisa não eu não tô querendo colocar a coisa num nível de dizer assim ah, quem não inclui é porque não quer não, peraí eu não vou colocar nesse nível não senão seria irresponsável o que eu tô dizendo é só que a gente precisa quebrar a barreira atitudinal senão nós não vamos chegar a lugar nenhum e ter consciência que o fundamentalista do outro lado também que acha que a inclusão é impossível tá completamente errado porque é óbvio que nós temos casos que o aluno não dá conta da classe irregular mas também é óbvio que muitos e muitos e muitos dão conta da classe irregular e precisam da classe irregular porque precisam de socialização porque precisam estar no mundo porque eles pertencem a esse mundo tem uma quando me pedem pra falar de autismo a primeira coisa que eu faço é colocar aquele jargão que todo mundo usa o autista vive num mundo só seu que é a maior mentira que existe no mundo ele vive no meu mundo ele pode ter dificuldade de se comunicar comigo mas isso não quer dizer que ele não tá aqui no meu mundo ele pode ter dificuldade de se relacionar comigo mas ele tá bem aqui tanto que ele tá ocupando um espaço aqui né? agora muitos autistas não vão dar conta desse processo de inclusão da forma que quer e isso não é motivo pra eu jogá-lo numa clínica como doente e não dá os estímulos pedagógicos que ele precisa eu tenho uma amiga muito ela coordena a área de autismo na secretaria de educação eu morro de rir das respostas que ela dá pra alguns médicos nós recebemos aqui direto laudos fulano tem autismo pode fazer natação desde que com um professor é como é que é capacitado para tal ela responde ele também precisa de um acompanhamento de um médico desde que seja capacitado para tal o que não parece ser o seu caso porque é danado pra vir de lá pra cá a desconfiança de que o pedagogo o professor não tem competência para isso e a gente jamais pode desconfiar deles mesmo quando eles enchem a cabeça de alguns meninos de ritalina quando os meninos precisam mais é de carinho de atenção e de limites educação dizer assim meu filho você não pode fazer isso e não vai fazer porque quem manda sou eu essas coisas da educação necessárias é muito mais importante às vezes do que muitas caixas de ritalina que deixa o menino parecendo um pastel sem recheio aquela coisa amarela é isso então uma das questões que a gente tem ouvido desde lá de 1994 que sempre se repete é eu não estou preparado por isso que eu não recebo deficiente aqui não estou preparado aí isso é falta de ler Paulo Freire falta de ler eu não vou nem citar mas são muitos os caras que falam que o professor não está pronto nunca o professor é um ser em formação ele precisa sempre se reconstruir quando eu comecei a dar aula tinha problemas que existem hoje que não existiam mesmo nosso problema na faculdade na década de 90 eram outros não tinha não tinha whatsapp não tinha não tinha telefone não tinha gravador para ficar gravando a aula do professor não tinha máquina fotográfica não tinha um monte de coisa as crianças pensavam em outras coisas eu tive que ir girando senão eu não conseguiria estar dando aula hoje até hoje quer dizer eu nunca vou estar preparado a turma que eu recebo esse semestre é diferente da do semestre passado a do semestre que vem vai ser diferente desse eu vou ter que me preparar em ir trabalhando então esse papo de eu não estou preparado é que eu não quero ouvir ver nem falar nada eu quero ficar acomodado eu quero ficar tranquilo eu quero ficar nós fizemos uma pesquisa uma vez numa determinada escola secretaria já te ofereceu curso de libras porque tinha muito surdo lá nessa escola não não ofereceu aí a menina que estava fazendo as entrevistas fotografou no quadro da sala dos professores EAP oferece curso de libras para os professores e a EAP oferece curso de libras de graça né então uma vez eu estava numa palestra lá na na Fageso não sei nem se tem ainda Fageso Faculdade de Jesus Maria José e tinha uma professora da secretaria que tudo que eu falava ela falava isso é mentira isso não dá certo aí eu falava é lei ela falava e quem fez essa lei né e ela repetiu três vezes que não estava preparada sabe quando você vai ficando nervoso você fala assim gente está demais na terceira vez que ela falou eu não estou preparada eu falei ainda bem minha filha porque isso aqui não é baile funk nós não estamos precisando na educação de preparada popozuda nada disso a gente está precisando de professor comprometido e disponível a gente está precisando de disponibilidade a gente está precisando de professor que queira se preparar continuamente para atender os alunos que vêm essa é uma conversa que está diretamente ligada à barreira atitudinal e que está ligada a uma questão que um professor aqui da católica quando eu fiz mestrado um professor de sociologia mostrou para a gente e discutiu foi uma aula muito gostosa que ele mostrou o seguinte peraí passa um mais um gente esse esse barulhinho que fez não foi eu que coloquei não e eu não sei tirar tá não faço nem ideia é esse professor mostrou assim essa era para ser uma bola mas aí está um ovo mas é pensem que é uma bola tá ao olhar esse ovo vocês estão vendo uma bola Hernani é um era para ser uma bola e é um ovo azul na tela e ele mostrou para a gente que esse aí é o mundo das coisas que eu sei que eu sei as coisas que tem dentro dessa bola aí ou desse ovo são as coisas que eu conheço e sei falar sobre por exemplo se você vai conversar comigo sobre pessoas com deficiência eu sei falar não sei se falo correto se está certo o que eu digo mas eu sei eu conheço eu convivo com isso se você me perguntar sobre algumas coisas eu vou conversar com você porque estão dentro desse mundo das coisas que eu sei que eu sei eu tenho conhecimento delas então consigo falar sobre elas mas ele diz ele mostra pra gente que esse mundo é muito pequeno diante do próximo vai fazer outro parolim aí tem uma bola maior que engoliu a pequena tá não falta é uma bola maior que engoliu a pequena ele diz essa bola maior aí é o mundo das coisas que eu sei que não sei tem muita coisa aí dentro que eu sei que existe mas não sei falar sobre por exemplo me inquieta muito como é que eu consigo falar nessa caixinha preta aqui e alguém consegue ouvir lá no Japão no mesmo momento essa semana eu fiquei agoniado porque a gente fez uma reunião segunda-feira e uma professora participou da reunião pelo Skype ela tava em São Paulo e em tempo real aparecia a cara dela falando com a gente isso na minha época de infância a gente tinha um seriado chamado Túnel do Tempo em que dois cientistas se perderam no túnel do tempo e eles falavam em tempo real a imagem deles apareciam pra quem tava no hoje eu falava nunca que isso vai acontecer tá acontecendo mas eu não tenho a menor ideia de como é que isso acontece como é que é possível alguém falar lá e aparecer a cara dela falando pra mim aqui agora aí vão me dizer que são as ondas não sei das quantas eu não tô vendo onda nenhuma por isso eu não tenho a menor ideia de como é que isso funciona dentro desse mundo aí tem um monte de coisa que eu não consigo entender mas elas existem e eu sei que elas existem e aí ele fala tem um mundo muito maior do que esse que é o mundo é uma bola bem maior que engoliu as outras duas que é o mundo das coisas que eu nem sei e que não sei existe uma infinidade de coisas que eu não tenho conhecimento e que é muito maior mas muito maior mesmo do que o pequeno mundo das coisas que eu sei que sei e eu posso ficar acomodado deitado em berço esplêndido nesse mundinho achando que eu já sei tudo mas a partir do momento que eu me incomodo e aumento a possibilidade desse meu mundo automaticamente o mundo das coisas que eu sei que não sei aumentam na mesma proporção assim como o mundo das coisas que eu nem sei que não sei aumenta eu nunca vou saber o suficiente para englobar os outros mundos mas eu não posso ficar quietinho e deitado por causa disso eu estou formando pessoas eu estou trabalhando com seres humanos e não ser humano no sentido que os jogadores de futebol então virou moda falar agora né o juiz errou mas eu não vou falar nada não porque ele também é ser humano não é nesse sentido a gente está trabalhando com pessoas e pessoas que já já tem problemas suficientes na vida para que eu acrescente mais um pessoas que estão ali na escola com uma expressão enorme de que aquela escola vai dar condições a ele de conviver melhor com o mundo nesse mundo não deficiente nesse mundo que cobra uma perfeição que se guiste uma beleza também não existe uma utilidade desnecessária então passa o próximo por favor eu trouxe aqui e queria discutir rapidinho para não dizer que não falei de coisas práticas algumas coisas cinco minutos então depois vocês leiam isso no papel que não vai dar tempo mas para não dizer que eu não falei de coisas práticas eu trouxe aqui treze sugestões para a gente trabalhar a inclusão na escola e tornar esse jogo muito mais fácil depois você passa Carla para o pessoal isso foi um grupo de sugestões que foi desenvolvido na década de 90 eu participei da elaboração que a gente fez um documento do MEC que foi distribuído e que de repente foi esquecido tem mil formas de eu buscar a inclusão de pessoas com deficiência na minha turma no lugar de ficar dizendo que não estou preparado me lembro uma amiga minha que me ligou uma vez e falou olha eu estou desesperada porque tem um aluno com Asperge na minha turma eu falei não estou te mandando um material é tranquilo mandei um material para ela esqueci desse assunto uns seis meses depois eu encontrei essa amiga e lembrei e falei assim e o aluno Asperge ela falou rapaz eu aprendi a organizar melhor as minhas aulas planejar as aulas eu aprendi a entrar exatamente na hora sair exatamente na hora não improvisar porque o Asperge me ensinou muito mas ela teve a boa vontade de ler um pouco sobre assim como aconteceu quando um cego não sei Hernandes se você conhece o Marco Marco Antônio o cego que é técnico de gol ele foi campeão brasileiro de gol ele entrou para fazer educação física aqui na católica e foi um desespero no curso e aí é engraçado porque todo lugar que a gente vai que sabem que você é do ensino especial você é convidado todas as vezes para falar desse negócio quando o povo entra em pânico o que a gente vai fazer com o cego no curso de educação física ai meu filho veio aqui para fazer o curso de educação física vocês vão dar aula ele vai entender a aula vocês vão agora vocês vão ter que conversar com ele experimenta pedir ajuda a ele falar assim Marco eu vou dar aula de natação o que você precisa como é que pode ser para a gente para você ser incluído na aula os professores que fizeram isso não tiveram problema nenhum com ele e hoje ele é um professor muito respeitado aqui em Brasília campeão brasileiro de golbol como técnico professor de vila olímpica etc quer dizer é preciso a gente chegar até a pessoa com deficiência conversar se aproximar e perceber que nada mais é do que uma pessoa como qualquer outra só para quando terminar Carla faz as cortes que eu paro eu tenho um irmão a Carla teve a oportunidade de conhecer o Juarez Adriana também a gente fez 30 anos de irmandade no dia 3 de março agora tem 30 anos que a gente se conhece e a gente se adotou um ao outro como irmão e ele é negro a família toda dele é negra e ele nasceu um pouquinho mais claro mas ele brinca sempre assim que a gente ele vai almoçar com a gente a gente toma a comida dele e ele fala assim não vou reclamar não porque há 100 anos atrás eu estaria amarrado numa árvore lá atrás esperando o resto porque ele discute muito essa questão do preconceito essa questão do mecanismo de defesa que as pessoas têm e eu sempre cito esse caso porque é um caso familiar a minha mãe era filha de alemães que fugiram da guerra com medo do Hitler por uma série de circunstâncias vieram pro Brasil e foram pro interior do interior de Minas Gerais e meu avô era racista mesmo e a minha mãe cresceu aprendendo que negro não presta ela ouviu isso a vida toda e eu lembro na minha infância que ela falava assim se Deus quiser meus filhos nunca vão namorar e nem casar com negro porque os filhos vão nascer muito feio aí um belo dia lá em 1987 o Juarez me oferece uma carona pra casa eu não tinha carro ele tinha uma moto chegamos em casa sábado duas horas da tarde a minha mãe me deu uma bronca porque estava me esperando pra almoçar você falou que chegaria meio dia estou até agora aqui esperando pra almoçar eu fiz um franco caipira o Juarez arregalou o olho e ela por educação falou assim você quer almoçar com a gente ele pulou da moto ele falou sim ele já estava dentro da cozinha e ele comeu mais da metade da panela quando ele foi embora minha mãe virou pra mim e falou tá vendo eu tenho razão só podia ser preto bom os pais dele morreram num acidente de ônibus estavam vindo pra Brasília de ônibus o ônibus capotou eles morreram quando eles morreram o Juarez ficou muito mal depressão e um dia eu fui com ele na casa da minha mãe e minha mãe falou assim ô meu filho eu não posso te ajudar muito não mas se você quiser uma mãe nova e ela se transformou na mãe dele era uma coisa tão eu não tenho ciúmes mas assim eu dei um faqueiro de inox pra ela chiquérrimo e toda vez que o Juarez ia comer lá em casa o faqueiro de inox saia da gaveta trancada e ele comia quando eu ia comer sozinho eram uns garfas assim ó não é uma questão de ciúme é uma questão de reconhecer que ele tinha mais moral na minha casa do que eu e minha mãe no fim da vida dela se você falasse de negro pra ela ela te batia ela te explicava analfabeta ela falava assim eu não sei como é que pode ter alguém no mundo que classifica as pessoas por cor da pele e ela fazia um discurso lindo sobre a igualdade e o Juarez era o filho preto dela deitava no colo ganhava cafuné e brincava o que que mudou na minha mãe o simples fato de chegar perto de uma pessoa negra conversar se permitir conviver pra descobrir negro e branco não tem diferença nenhuma é a mesma coisa assim é com a pessoa com deficiência o que falta em muitos casos com as pessoas que não querem que dizem que não dá é se dar ao trabalho de chegar perto de encostar de conversar de conhecer até pra ter a consciência pra dizer esse menino não pode ser incluído nessa escola por isso por isso por isso né então a questão básica é vencer essa essa barreira atitudinal aí nós vamos mudar muita coisa nesse processo de inclusão porque se em 23 anos nós ainda temos que discutir algumas questões que são tão básicas e só pra não dizer que eu não falei de legislação a Carla falou você vai falar sobre legislação deem uma lida quando puderem na resolução 2 de 2001 do Conselho Nacional de Educação que é talvez a legislação mais avançada do mundo em termos de inclusão educacional desde 2001 nós estamos com esse trem na mão ainda estamos aí querendo inventar a roda né é só seguir o que está escrito ou ter um pouco de boa vontade pra receber as pessoas com deficiência com o mesmo carinho que a gente recebe as outras e com a mesma perspectiva sabendo que eles precisam de estimulação e de respeito não precisa amar o Hernandes não mas respeite o Hernandes permita que o Hernandes viva no nosso mundo com todos os direitos que ele tem mas também com todos os deveres e aí nós vamos conseguir uma escola muito melhor né sem essas necessidades de ficar tratando pessoas como deficientes não deficientes isso ou aquilo né mas como pessoas como diria o jogador de futebol todo mundo é ser humano né som peço pro rapaz do slide colocar o slide da professora por favor da professora a professora da professora Amém. 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 Boa noite a vocês. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou professora. Eu foco no ensino de língua de sinais. É um prazer em conhecer vocês que estão aqui na banca também, aos professores. Queria agradecer o convite da professora Carla. Esse aqui é o sinal dela em língua de sinais, que eu já tô dando pra ela. O meu nome é professora Marcia. Esse aqui é o meu sinal, minha identificação em língua de sinais. Eu trabalho aqui na Universidade Católica, como professora de Libras. E o curso que eu trabalho são de diversos cursos. Todos os cursos que têm licenciatura ou bacharelado, eles optam por língua de sinais. Eu sou professora de Libras deles. Pode passar, por favor. Então, eu vou explicar um pouquinho da minha trajetória até os dias de hoje. Como foi minha formação e um pouco mais da minha vida. Alguns momentos de dificuldades. A minha mãe e o meu pai, eles casaram, tudo. E minha mãe engravidou, ficou muito contente que ela tinha engravidado, tinha conseguido. E ela queria muito uma menina. E ela esperava bastante uma menina que escutasse o que eu se esperava de todas as pessoas. E todos os meus irmãos nasceram. E quando eu nasci, eu era muito fofinha. Ah, Marcia, como ela é linda. Uma gatinha linda, uma princesa. E foi passando os tempos, alguns meses. Com a idade aproximada de um período de um ano, mais ou menos. O que constatou? Eu estava com uma febre muito alta. Minha mãe se desesperou nesse momento e me levou ao hospital. Na época, a medicina era um pouquinho complicada. E o médico me fez uns exames e me deu uma medicação muito forte. E isso me trouxe várias complicações. E esse remédio não foi o adequado para mim. E o que aconteceu? Eu perdi minha audição. E foi uma série de complicações no meu ouvido. E nesse caso, o que aconteceu? Houve uma perda auditiva muito forte. E eu fiquei internado uma semana no hospital por conta dessa medicação. E saíam algumas coisas nos meus ouvidos. E inclusive, depois disso, foi constatado que eu não tinha mais a minha audição. E depois disso, eu voltei para casa. O médico falou, não, vai dar tudo certo. Faz o que eu vou te dizer que vai dar certo sim. Ela vai voltar a escutar. Então, minha mãe começou o tratamento. Voltei para casa. Ganhei alta. E com o passar do tempo, minha mãe cuidou de mim. Eu estava brincando em casa com a boneca. Meus brinquedos. E eu vi na televisão. E a minha mãe me chamou. Márcia? Márcia? E a minha mãe achou um pouco estranho. E eu não olhava para ela. Ela batia palma. E eu simplesmente não escutava. Continuei brincando lá como eu estava. E ela me chamando, me chamando. E ela achou muito estranho. E ela pegou a panela e começou a bater na panela. E fazer barulho. E a minha mãe ficou pasma com o que estava acontecendo naquele momento. Aí eu falei, vamos voltar ao médico, no fonoaudiólogo. Então, a gente resolveu fazer uma série de exames para verificar qual o motivo da... Precisamos de uma audiometria. Fazemos diversos exames para diagnosticar o que estava acontecendo. Minha mãe ficou pasma com o que aconteceu. Quando o médico sentou, explicou o que ela não queria escutar. Olha, sua filha tem surdez. A minha mãe ficou assim, sem chão. Ela ficou muito... Ela já pensou, nossa, como minha filha vai aprender? Como vai ser a vida dela a partir de hoje? Minha mãe ficou muito mal. Chorou bastante nessa época. Agora, vamos lá. Onde eu vou achar uma escola para minha filha, para ela desenvolver a aprendizagem? A minha mãe procurou bastante, vários médicos. Quando o médico tinha explicado a respeito da surdez. E ela falou, olha, preciso entrar na escola inclusiva. Porque agora ela é deficiente auditiva. A minha mãe, tá, né? Ok. E explicou alguns aspectos da surdez. Minha mãe sempre pensando, como vai ser minha filha no futuro? Como é que ela vai conseguir sendo deficiente? Como ela vai se desenvolver na escola? Vai ter que aprender língua de sinais? Essas coisas todas. E ela ficou bastante... Teve uma grande reflexão a respeito desse assunto com a minha família, nesse caso. Minha mãe procurou bastante aqui em Brasília e encontrou uma escola SEAL. Chegando nessa escola, lá na Asa Norte, o método utilizado nessa escola não era a língua de sinais. Era o método oral. Foi lá em 1980. Nessa época, a escola não utilizava língua de sinais. Era apenas um método oral. Que ensinava as crianças a falar. E tinha vários métodos fonodiólogos. Que ensinavam métodos pra fazer, pra identificar os sons das palavras. Por exemplo, água. Mãe. Então, assim, as professoras e os técnicos do SEAL faziam esse método com a gente. Minha mãe todo dia me levava pra escola. E eu... E era muito difícil naquela época, porque eu só era muito longe, na Asa Norte. E a gente resolveu procurar uma outra escola. Aqui em Itaguatinga, na QNL. O 10, de ensino especial. Primeiro eu fui pro 12. E depois... Nessa escola tinha várias deficiências. Tinha cegos. Tinha síndrome de Down. Tinha pessoas com deficiência motora. E surdez. Era uma escola de educação especial que tinha diversas deficiências. E, simplesmente, me integraram nessa escola. E eu entrei nessa escola o primeiro ano, o segundo ano. E eu conversei com a minha mãe. Eu dei sinais que eu não tava conseguindo evoluir. E a minha filha falou... E aí, nós conseguimos uma escola inclusiva. Onde todos os alunos eram ouvintes. E, quando eu entrei nessa sala, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei muito tímida. Eu não sabia como interagir. Como relacionar. Algumas palavras eu conhecia. Porque eu utilizava um aparelho amplificador. E conhecia. E, no primeiro momento, no início. A professora, o método dela. De ensino fundamental. Eu tava na quinta série. E, no segundo ano... E no ensino fundamental, em seguida. Eu consegui... Criou a língua de sinais. Já era uma coisa já na época. E tinha uma salinha de recursos também na minha escola. E que a professora nos ajudava. Tinha alguns outros surdos também. Que não conseguiam desenvolver. E a gente ficava assim, sem entender nada. O que era aquela situação toda que tava sendo passada pra gente. E o português, eu compreendo que é uma língua muito difícil. E nós exigíamos a língua de sinais. Reclamando por várias vezes na escola. E, de fato, assim... Tivemos que ter bastante paciência na época. Já no ensino médio, no ano de 2000. Eu consegui entrar num curso de administração. E, lá nesse curso, eu tive contato com a língua de sinais. E vi que há a possibilidade de cursar uma pedagogia voltada pra essa área. E, aí, eu tinha bastante amigos. E eu decidi lutar. E entrar nessa área. E conseguir algumas coisas também. Em relação a minha... Eu evoluí em língua de sinais. Chamei vários amigos pra nós conseguirmos, lá no Congresso, uma aprovação da ONG de legislação voltada pra língua de sinais. Que hoje é conhecida como a Lei de Libras. E essa aprovação, essa oficialização da língua, nos trouxe bastante lutas e vitórias. E, graças a ela, após isso, criamos um decreto 5626, de 2005. E esse decreto, ele vem regulamentando alguns aspectos da língua de sinais. Sobre a educação de surdos. A inclusão do intérprete e a obrigatoriedade do intérprete, hoje, nas salas de aulas. Hoje, os cursos de pedagogia, hoje, eles têm a possibilidade de ter uma inclusão. Isso deu-se graças a lutas. E, também, nós temos a criação do curso de Letras Libras. Na Universidade de Santa Catarina. A UFSC. E esse curso de letras voltado pra língua de sinais foi um marco. Foi uma coisa muito importante pra nossa comunidade surda. que, em sua primeira turma teve, em 2006, teve 40 alunos. E esse curso foi muito bom. Nos possibilitou um aprendizado muito grande. Eu estudava aqui em Brasília. Era um polo. A princípio, foi uma educação virtual. E, hoje, nós temos surdos que conseguiram, graças ao seu esforço. E esse curso, hoje, são doutores. O curso que eu estudei aqui em Brasília foi Letras Libras. O polo, aqui em Brasília. Hoje, nós temos esse polo que fica na UNB. Em todos os estados, nós tínhamos polos, também, que cultivavam esse curso de língua de sinais. Letras voltadas pra língua de sinais. E era de forma virtual. Então, os alunos, a um certo momento, vinham pra essas aulas e faziam o aprendizado em vídeos. Posteriormente, eu fiz uma especialização em língua de sinais, uma pós-graduação. E eu tenho um desejo muito grande de estar fazendo o meu mestrado nessa área também. Na área que... Mostrando que o surdo, ele... A pessoa vê como um coitado. De certo... Com um certo desprezo. E o meu direito é mostrar que nós, surdos, nós podemos nos desenvolver como um direito linguístico da língua de sinais. E desenvolver em vários tipos de profissões. A quais se quisermos. Então, a minha formação... Hoje, eu tenho um foco. Hoje, eu trabalho aqui na Católica, como eu já disse anteriormente. E eu trabalho com a divulgação da língua de sinais. Focando a importância da língua de sinais como disciplina. E eu tenho um desejo muito grande também de trabalhar como a linguística da língua de sinais e a valorização da mesma. O ensino virtual é muito importante. E hoje, a gente está focando bastante nele também. Pode passar, por favor. Libras. O que vem a ser? É a língua de sinais. É a língua de sinais. É a forma de como eu me comunico. Eu sou um pouco oralizado. Eu consigo. Mas eu não opto por esse método. Eu gosto de usar a língua de sinais que venha a ser a minha identidade. Que diz quem eu sou. E por ela eu consigo. Por exemplo, antes o professor estava falando sobre a lei de Salamanca. Isso foi uma luta muito boa. Que nós travamos e conseguimos, por meio dela, um ensino bilingue. E uma educação bilingue que possibilite todos nós, professores, lutarmos por esses ideais. Ainda nós temos uma discussão muito grande no Congresso em relação à educação bilingue. Sobre uma política que valorize o surdo em sua questão linguística. E essas crianças, essa educação do português como segunda língua e a língua de sinais como primeira, ela deve ser valorizada. Porque se o surdo aprende a língua de sinais e posteriormente o português escrito, ele consegue evoluir em seus conhecimentos e aprendizagem. E eu compreendo que é uma luta que nós viemos travando. Porque, às vezes, na escola hoje, nós temos algumas barreiras. Por quê? Se nós temos essa educação bilingue, a criança consegue desenvolver melhor. Porque é um direito linguístico dela. Está garantido por lei. E essa lei, ela é nova. E nós devemos aperfeiçoá-la para o futuro. Pode passar, por favor. A respeito de nós, surdos. A maioria das famílias, gerações, se dá surdez por genética. Temos algumas famílias que possuem surdos da Alemanha, Espanha, que, em todos os lugares dos países, nós temos uma língua de sinais. E, em todos esses lugares, a educação também começou de forma precária. Mostrando apenas desenhos. Não tinha uma metodologia formada quanto a isso. Então, quando houve uma formalização da língua de sinais, possibilitou uma comunicação, hoje, formal dos surdos. E hoje, como eu posso estar aqui hoje, me expressando por meio da língua de sinais. E tem um intérprete que pode traduzir isso. E ele pode... E vocês podem me compreender. Uma luta... Esse processo começou no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Movimentos começaram no Brasil em prol da profissionalização de uma luta da língua de sinais. Mostrando que o surdo tem capacidade. Isso, graças a Deus, vem só aumentando em todo o Brasil. A respeito de identidade surda. E língua. E cultura. Da nossa comunidade surda. Que possuímos uma cultura e uma comunidade. A cultura surda. Então, algumas pessoas veem os surdos. Tem contatos. Tem contatos. Por exemplo, nós temos um cego aqui. Conosco. Eu posso falar. Ah, ele é deficiente visual. Às vezes, eles têm umas particularidades. Alguns termos que eu preciso conhecer. E semelhante à surdez também. Tem alguns termos. Algumas peculiaridades que nós também precisamos conhecer. E compartilhar desses ensinamentos. Algumas pessoas veem o surdo. E, como já te disse, eu sou surdo. E surdo, às vezes, não são todos iguais. Né? Nós temos cada nossa subjetividade. Alguns outros optam por uma língua de sinais. Outro método oral. E outros métodos também. Mas, o termo deficiente auditivo. Eu vou explicar para vocês. Ainda nós sofremos com esse termo. Nós somos classificados, às vezes, como... Em alguns lugares, acadêmicos. Nós ainda somos classificados como deficiente auditivo. Eu não culpo isso porque falta a informação. Falta a acessibilidade sobre a área da surdez. Lá na 112 Sul, nós temos uma central de interpretação. O papel do intérprete é muito importante para garantir a nossa acessibilidade, a nossa sociedade. Por exemplo, se eu preciso de algum intérprete, aqui na universidade tem... Aqui tem e ela me proporciona. Eu queria explicar algo importante, relevante, sobre a cultura surda para vocês. E sobre a comunidade surda. E também a identidade surda. Bom, sobre a cultura surda. Nós temos várias formas de expressar essa cultura. Sobre seminários, teatros, nas associações surdos, igrejas. Nós temos locais onde trabalhos, nas profissões. Quando nós encontramos um outro surdo. Eu espero e desejo que vocês conheçam mais a língua de sinais para ter mais esse contato. A gente precisa da vontade. E essa identidade surda. Se eu não... Se eu sou... Esse termo surdo-mudo, que hoje em dia é utilizado, não se utiliza... Antigamente era usado, hoje não se utiliza mais. Apenas temos surdo. Por conta de que nós adquirimos a nossa identidade. Nas escolas, nós temos também que reconhecer essa identidade do surdo. Todos esses aspectos que eu disse agora, tornam o surdo diferente de um deficiente auditivo. O deficiente auditivo, ele pode utilizar um implante coclear. Ele pode fazer uma leitura labial muito bem feita. E ele não tem essa identidade. Há algumas pessoas que conseguem transitar sobre esses dois termos. Podem ser surdos que têm identidade e têm também contato com o mundo dos ouvintes. Meu filho, eu amo bastante ele, e ele está nesse termo. Ele transita entre os surdos e os ouvintes. E eu costumo ensinar a língua de sinais para ele. E quando eu não... De fato, no começo, eu não ensinei a língua de sinais para ele. Ele foi percebendo, em contato com os surdos, a língua de sinais e foi aprendendo. Ele é coda. Esse termo é dado aos filhos de surdos, pais e parentes de surdos. E quando alguém fala que a minha mãe é deficiente auditiva, ele responde, não, a minha mãe é surda. E ele mostra que a língua da minha mãe é língua de sinais e a língua materna dela, e por esse motivo ela é surda. Hoje, 95% dos filhos são de pais ouvintes. Então, lá nós temos uma escola em Braslândia, que nós temos 40 surdos. É uma quantidade muito grande nos dois períodos. De manhã, de tarde, de noite, no ensino fundamental. E eu acredito que tem uma potencialidade para se criar uma escola bilingüe, uma escola especial para surdos. Essa escola já tem aqui em Taguatinga, ela já funciona. E nós estamos lutando bastante para que haja professores surdos, concursados na secretaria, para que trabalhem nessa escola. Essa é uma luta da nossa comunidade também. Ser surdo ou ouvinte? Eu sou surda. Vocês são ouvintes. Então, surdo, hoje, como uma minoria linguística, vocês são tidos também como uma maioria linguística, qual a necessidade dessa minoria? Eu acredito que há possibilidade, sim, dessa dita maioria, dessa minoria interagir, se relacionar e se desenvolverem juntas. Por que não os ouvintes podem aprender língua de sinais? E se desenvolver? Vocês podem, futuramente, se interessar por essa língua, estonar intérpretes e trabalhar na área. E a língua de sinais? Que língua é essa? Essa língua nos possibilita uma comunicação. Hoje, nós temos um intérprete fazendo uma tradução. Ele está me vendo os meus sinais e traduzindo para o português, que é a língua de vocês. Por exemplo, se eu gostava, vou parar de falar. Vamos? O que eu falei? E isso? Vocês conhecem esse sinal aqui que eu fiz agora? Vocês conhecem que sinal é esse? Conhecer. 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 Muito bem. E esse sinal, vocês conhecem? Conhecem? Amor. E esse? Vocês conhecem? Eu sou surdo. Eu sou surdo. E esse é o sinal quando o surdo quer expressar um termo em que eu amo você, ou I love you. Confesso que a língua de sinais tem alguns sinais que são universais, que são fáceis de compreensão. Mas aqui na escola, em faculdade, seja em quaisquer ambientes, aqui na Universidade Católica, nós temos um sinal que representa ela em língua de sinais, que é esse aqui. Eu acredito que é de muita importância e vocês compreenderam também que a língua de sinais não é única. Ela não é universal. A língua de sinais, nós temos diversas línguas, por exemplo, na França, Estados Unidos, Itália, a língua de sinais é igual a do Brasil? Não. Tem a sua diferença linguística, cada país tem a sua língua específica. Pais surdos e com filhos ouvintes. A minha mãe não sabe língua de sinais e meu pai também não sabe língua de sinais. Eu já com a idade de 10 anos em diante, até 15, eu via os surdos sinalizando e eu queria ter contato com eles. Então eu chegava de mansinho e eu queria aprender língua de sinais. E eles me ensinaram com muito bom gosto. Eu cheguei em casa com a minha mãe. Oi, mãe! Tudo bem? Oi! Tudo bem com a senhora? Minha mãe olhava para mim. O que é isso, menina? Imagina as mãos desse jeito. Aí eu, não, mãe. Então assim, eu fiquei um pouco sentida com essa reação dela. Porque eu estava começando a adquirir a língua de sinais. Ter a minha aquisição de língua. E naquela época faltava informação a respeito desses temas. E a minha mãe também não tinha uma compreensão clara sobre a surdez. E com isso ela não tinha o conhecimento da língua de sinais. E aí eu me senti livre para adquirir a minha identidade surda. E o meu irmão mais novo, ele é oralizado. Ele é surdo também, mas ele é oralizado. Ele consegue falar um pouco e ele convive mais com os ouvintes. Ele não tem muito contato com os surdos. Sobre esses vários aspectos que eu te disse, que eu disse para vocês. Nós formamos uma identidade. Nós temos surdos esportistas. Que atuam nas federações de esportes, em competições, em mais diversos lugares. Temos surdos hoje em dia que são modelos. São famosas, missis. Nós temos surdos também que trabalham em novela, como atrizes, em teatros. Nós temos surdos de várias diversas profissões, como até médicos, advogados. Isso mostra a capacidade do surdo de atuar nos mais diversos espaços. Assim como vocês ouvintes. Nós temos capacidade, quero mostrar isso para vocês. A cultura surda e a cultura ouvinte. Somos praticamente desiguais. Em termos de... Alguns aspectos são diferentes. Isso seria interessante, essa interlação entre as culturas. Às vezes, o surdo, nós sentimos falta de algum tipo de informações. A informação chega com dificuldade entre a gente. Então, por exemplo, a respeito de INSS agora que está acontecendo. Essa questão política que vem acontecendo no Brasil. Essa informação não chega diretamente como chega com vocês. Eu preciso ter que alguém me explique, de fato, o que vem acontecendo em detalhes para que eu haja essa compreensão. Então, há essa interlação entre os surdos e os ouvintes para que haja essa minha compreensão. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e finalizo aqui. Meu e-mail está aqui para vocês. Se vocês havendo alguma dúvida, podem me procurar na minha sala de aula. Se tiver alguma dúvida sobre sinais, legislação em língua de sinais, interesse por algum tema na área do TCC, podem vir comigo. Eu tenho um professor ouvinte que trabalha comigo também. E ele também ensina a teoria da língua de sinais. E se vocês quiserem que eu trabalhe em parceria com ele, eu agradeço a presença e a atenção de vocês. Agora o Hernandes, né, gente? Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Hernandes, eu vou ser bem breve. Eu gosto da metodologia de perguntas e respostas. Acho que evolui mais. E pelo avançar do horário, eu quero... Parece que a última parte vai ser essa. Eu quero dar mais espaço para eu e o professor Elf possam responder a alguns questionamentos de vocês. Bom, eu vou falar para vocês o seguinte. Inclusão na academia é muito bonito. É muito lindo você ler sobre inclusão. Mas tenham uma consciência, vocês como futuros educadores, que inclusão é dentro da sua casa, é na sua rua, quando você vê... Na sua rua tem uma pessoa com deficiência. No prédio onde você mora, você passa por ele e não dá bom dia para ele, porque ele tem uma... Ele é surdo. E você não percebe. Você passa por uma pessoa cega e não cumprimenta, passa em silêncio. Isso é inclusão. Inclusão só na teoria é muito bonito. Certo? Eu já ouvi muitas coisas... Eu acho que... Hoje melhorou um pouco. Mas ainda há muita desinformação das pessoas. E eu ouço muitas coisas. Como, por exemplo... Ah, mas ele... Até que... Não, ele não falou. Falou assim. Até que ele é bonito, mas... Reticências. Todos os dias pela manhã eu vou à academia. Aí teve um certo momento que o... Eu moro perto do terminal de ônibus. Eu deixo uma parada antes. Só que eu estava com um pensamento em outro local, né? Eu estava pensando em outras coisas. Acabou que passou da parada. Aí o cobrador falou... Não, eu vou te ajudar a ir até lá. Beleza. Nós fomos conversando. Aí ele virou para mim e falou... Para onde você vai todos os dias de manhã é para o hospital? Onde eu desço, onde eu pego ônibus, não existe nenhum hospital. Aí eu não entrei em detalhes com ele que eu vou para a academia pegar ferro. Puxar ferro. Puxar 100 quilos em alguns aparelhos. Porque... Ele vai ficar impressionado. Acho que eu vou... Ele vai ficar muito abalado. Então... Ele perguntou... Você vai todos os dias para o hospital? Porque na mente dele, na educação que ele teve... Pessoa com deficiência só sai de casa para ir ao hospital. Ou para ir ao INSS. Né? Eu vou contar algumas vizinhas que já aconteceram comigo para que vocês vão materializar. Às vezes, falando, fica meio abstrato. E falando de algumas situações que já ocorreram... Pode... Da concretude, né? Eu ainda estou falando de prática. Teve uma vez que eu fui no show beber. E aí teve que passar por um espaço lá. Eu estava com o meu colega. Só que ele... Ele teve que fazer outra coisa. Eu entrei com segurança pelo... Pelo espaço deles lá. E o segurança virou e falou... Rapaz, eu acho que você deveria estar em casa. Em pleno... 2015... 2016... Né? Teve outra vez que eu estava em um show também. Eu sou meio... Assim, eu gosto de sair de vez em quando, né? De vez em quando nem dá umas voltas, né? Aí eu estava... Eu não sou muito de beber, não. Mas nesse dia... Eu tinha tomado umas três caipiroscas. Acho que eu já estava na terceira, já. Eu sou meio fraco nesse negócio. Eu não gosto muito de cerveja, não. Eu prefiro vodka, menos essas coisas. Quando eu bebo, né? Aí eu estava lá na terceira, ouvindo... Eu estava num show... E eu estava com o meu amigo do lado, tal... Ouvindo a música, aquelas coisas... Veio uma mulher para o meu amigo e falou... Como você tem coragem? Parece que ele fez um silêncio, assim, né? Ela estava brigando com o meu amigo porque eu estava bebendo. Por quê? Ainda na mente das pessoas... A ideia de que a pessoa com deficiência não tem direito de escolha. Ela acha porque eu estava bebendo... É porque meu amigo estava me dando bebida. Porque na mente dela... A pessoa com deficiência é incapaz. E onde fica a inclusão? A inclusão lá fora... Ainda é um conto de fadas. Quando eu tenho uma pessoa... E está eu, o professor Elvio... E aqui... Nós somos amigos, tal... Nós somos no local... A pessoa chega, cumprimenta ele... Tá bom, tchau, até mais... E não me dá a oportunidade de dar tchau para ela? É só chegar e falar... Oi, tchau, tudo bem? Se eu estou perto dele, você pode chegar. Se a pessoa... Se você vê um cego... Você pode chegar e cumprimentá-lo. Certo? Às vezes as pessoas pensam que o cego... Eu não sei se... Talvez ocorra também com a professora Márcia... Eles acham que nós... Acham que o cego, por não ver... Ele também não escuta... Ele não fala... Ele é uma ameba ambulante... Eles pensam... As pessoas pensam que passa por um cego... Ah não, eu vou passar caladinho porque ele não vai me ver. É... Desse jeito... Aí a gente finge que também... Deixa assim, né? Teve uma vez que eu estava lá na Asa Norte... Quando eu ainda trabalhava na Justiça Federal... Agora eu vou falar para vocês... Se vocês se dispuserem a ajudar uma pessoa com deficiência... Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Perguntar como ajudar... Ninguém tem a obrigação de saber como ajudar... Um cadeirante... Ou uma pessoa cega atravessar uma pista... Ninguém tem a obrigação de saber... Mas se você quer... Ajudar... É só perguntar... Oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Porque às vezes a pessoa cega... Ela sabe andar muito bem naquele trajeto... Não precisa de ajuda naquele momento... Isso não é grosseria... É porque naquele momento ela não precisa... Agora quando é um ambiente mais estranho... Mais diferente... Aí ele sim aceita a sua ajuda... E simplesmente vai pegar no seu ombro... Levemente e vai... Às vezes as pessoas querem pegar no meu braço... Mas é ao contrário... A pessoa cega que pega no seu ombro e pronto... Não tem mistério... Às vezes eu estou atrasado para ir para o trabalho e tudo... E eu ando rápido... E às vezes a pessoa... Tá bom... Pode te ajudar? Beleza... Eu já conheço o caminho... Mas eu aceito para fazer uma amizade... Beleza... Vamos lá... Vamos conversar... E a pessoa vai andar... Ela trava... Ela anda em uma velocidade e tal... Aí quando ela vai ajudar o cego... Ela praticamente fica parando... Eu fico empurrando a pessoa assim... Porque fica... Talvez com medo... Com receio... E tal... Mas as barreiras atitudinais... Elas têm que serem rompidas... Na nossa convivência... Na universidade... Na sala de aula... É tudo muito bonito... Daqui a pouco vocês vão fazer o TCC de vocês... Eu não sei se o curso de pedagogia fala em TCC também... E vai falar aquilo ali... Daqui a pouco vocês fazem uma especialização... E pronto... Mas vocês são multiplicadores dessa inclusão... Nunca olhe para uma pessoa com deficiência... Você não precisa nem olhar para mim e dizer que está com pena de mim... Eu sinto... E eu com certeza... Muitos cegos... E a professora Márcia também... Pelo olhar dela... Sem a outra pessoa falar nada... Ela sabe... Que aquele terceiro está sentindo pena... Não sinta pena de deficiente... Não... Pessoa com deficiência é uma pessoa comum... Igual a vocês... Só que ele tem uma mera característica de ter uma deficiência... A deficiência não é uma doença... A deficiência é uma característica da pessoa... E é um estado... Todos nós estamos sujeitos a ser uma pessoa com deficiência... Né... Eu não... Fernandes... Eu não esgotei a minha cota de deficiência... Pode ser que na hora que eu for embora... Eu seja atropelado e fique na cadeira de rodas... Não é verdade? Eu não esgotei não... Né... Deus não está lá em cima... Não... Aquele lá está liberado... Porque ele já... Já cumpriu a cota... Não... E isso pode acontecer com todos... Pode acontecer comigo... Pode acontecer com você... Uma amiga minha torceu... Rompeu o tendão na academia... Ela... Está lá... Nossa... Meu Deus... Vamos saber que meu banheiro era tão difícil de se locomover... Mas... A deficiência é isso... É um estado... Você pode se tornar... Ninguém está livre... Às vezes as pessoas olham para uma pessoa com deficiência... Isso já aconteceu comigo... Eu sentar do lado de uma moça... E ela levantar e sentar em outro local... Eu não sei se foi pela cor ou se foi pela deficiência... Pelo cheiro não foi... Normalmente eu ando cheiroso... E aí... Eu fui nessa situação que eu fiz amizade com outra garota... Que ela percebeu a situação... Ela foi lá e sentou comigo... E passou a conversar... E a gente tornamos amigos... Mas pessoas que... Pessoas que evitam ter contato com pessoas com deficiência... Isso é... Isso é realidade... Isso não é ficção... Ainda hoje ainda tem... Tem muitas... Já ocorreu comigo, por exemplo... De eu estar... Interessado... Conversando com a moça e tal... E depois no futuro... Ela falou para a pessoa... Para outra pessoa... Que me falou... Que não namorava comigo... Porque eu tinha deficiência... Mas foi até bom... Porque se eu fosse são... Não tivesse nenhuma deficiência... E se eu porventura casasse com essa pessoa... E me tornasse deficiente... Ela iria me deixar... Né? Né? Então... Isso ocorre... E é realidade... Né? Muitas pessoas acham... Que a pessoa com deficiência... Não tem direito de escolher... Não sabe... Não tem direito de... De escolher para onde ir... É... 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 A vida da pessoa... Não está restrita... Aos olhos... Está restrita... No discernimento... Isso a pessoa pode ser surda... Pode ser cega... Ela tem discernimento de o que fazer... Uma coisa que incomoda muito... Eu vou dar dica para vocês... É quando vocês falarem... Por exemplo... Uma pessoa cega... Senta aqui... Já perguntou errado... Né? Porque as vezes as pessoas querem mandar no deficiente... E as vezes eu falo... Não, não quero sentar não... Também... Senta aqui... E... Vocês vão perceber... Que lógica que tem... Estão... Cinco amigos... Aí a pessoa pega uma cadeira para o deficiente visual sentar... Olha só a lógica... Aí fica o cego sentado... E os quatro em pé... Aí eu fico... Normalmente eu não aceito... Sentar... Eu aceito sentar... Se eu quiser... Porque é um direito meu... Não querer sentar... Né? E... Tem coisas que são muito lógicas... As vezes você vai conversar com um cadeirante... Você fica em pé na frente do cadeirante... Ele tem que ficar forçando o pescoço para cima para te olhar... Se você não pode se agachar para ficar na altura dos olhos dele... Então pega uma cadeira... Facilite a vida das pessoas... Né? Então em linhas gerais é isso... É... Eu já fui muito concurseiro... Falando um pouco da minha história... E... São nove e vinte e quatro... Acho que ainda posso falar mais um pouco... É... Como é que a Carla vai? Ela vai levantar uma placa ali... Para me dizer... Mostrar... Aliás... Eu... Eu já estudei com a professora Carla... E nós nos reencontramos... No Conjunto Nacional... Né, Carla? Nós estávamos lá na fila... É... O nome da empresa lá é Tomate Sul... Eu acho... É tipo uma... Um espoleto, né? E a moça do caixa não sabia... A moça do caixa fez uma abordagem... Que eu fiquei desesperada... Na verdade... Eu estava na fila e vi ele lá na frente... Falei... Gente, o Hernandes... Falei... Gente, será que é mesmo? Mas com esse porte físico que ele tem... Alto... Falei... É o Hernandes... Ela não sabia o que fazer... Se me dava a maquininha... Se pegava o cartão... Ele foi fazer o pedido... Ela olha e escolhe... Aí eu... Como assim? Olha e escolhe? Falei... Não, gente... Não é possível... Aí eu esperei... Aí ele foi... Não, olha só... Me diz o que tem... Ela foi explicar... Tudo... Depois ele foi pagar a conta... Ela... Digita sua senha aí... Aí eu falei... Não... Ela queria que eu digitasse minha senha pra ela... Né? Então assim... Será que eu nem posso digitar minha senha na máquina? Né? Então assim... Aí você vê a falta de preparação... Extrema das pessoas... E ele... Super tranquilo... Extremamente... Educado... Em nenhum momento ele fez cara feia... E eu tava furiosa já... Falei... Não... Isso é uma música atendente essa... Que não tá nem preparada pra perceber... A necessidade da pessoa... É porque eu tava com fome... Quando a gente fica com fome... Fica mais manso, né? Aí eu já peguei... Tem uns que ficam mais bravos, né? Enfim... Eu quero é comer logo... Me dá aí qualquer coisa... Coloca o que você quiser... Fazer igual aqueles rapazes do Porta dos Fundos... Coloca o que você quiser... Aí numa macarrão e tá bom... Aí eu já cheguei lá... Licença... Tudo bem, Hernandes? Posso te acompanhar? Pera aí... Daqui a pouco a gente pega os pedidos... Vamos sentar ali na mesa... Tal, tal... Aí eu já me intrometi... Você lembra de mim? Aí a gente saiu conversando, né? Porque eu acho que falta esse cuidado... De quem tá ao lado do outro... De perceber o outro... E não de tratar de qualquer forma... Porque é muito desrespeitoso... E muitas vezes o professor faz isso em sala de aula... Que foi aquela figurinha que o Elvio mostrou... Pra gente logo no início... Ele tá incluindo de fato? Na verdade não... Ele tá excluindo... E assim... Eu acho que quem vive isso... Não se incomoda... Mas quem consegue perceber... Não pode aceitar isso... É inaceitável... Ainda mais quem tá na área de educação, né? Eu contando mais uma historinha... Historinha tenho várias... Eu sou contador de histórias... Eu tenho um filho de sete anos, né? É... Aí eu... Eu sou divorciado... Pra quem... Pra os interessados... Mandar currículo aí... Brincadeira... Foi só pra descontrair... Porque eu já fui aluno... E quando dá nove e meia... Vai ficando com sono... Quer ir embora pra casa, né? Aí só foi pra descontrair... Mas quer mandar currículo? Pode mandar... Aí eu tava com meu filho... Eu levei... Eu fui... Lá no tribunal... Levá-lo ao dentista... Aí tá... Ele tá lá na minha sala... Eu falei... Vamos lá... Vou te levar... Aí um menino vira e fala... Mas ele sabe o caminho... Pra ir lá no serviço médico? Na hora que eu voltei... Ele falou... Ah, ele te levou e trouxe... Ele é inteligente... Tudo que tem... É de... Sempre as pessoas... Talvez esse menino que falou isso... É muito gente boa... Eu gosto muito dele... Muito inteligente... Mas isso tá o quê? Na educação... De que... Sempre a pessoa com deficiência... Ele está... Diminuído... Às vezes... Quando eu tô com meu filho... Aí as pessoas passam na rua e falam... Leva direito o papai, hein? Cuidado... Elas não conseguem perceber... Que eu que sou o responsável por ele... É eu que estou levando ele ao shopping... É eu que estou levando ele ao cinema... Não é ele que tá me levando... Mas geralmente... As pessoas em geral... Acham que é ele que tá ali me levando... Da mesma forma como... Eu já tive um cão guia durante 10 anos... Ele faleceu ano passado... E sempre achava que é o cão guia que... Já tiveram a capacidade de perguntar... Às vezes... As pessoas fazem algumas perguntas... Que travam o cérebro, né? Não tem resposta... Aí chegou e falou... Ele... Ele dá o sinal pro ônibus... Pra você... Entrar... O nível das pessoas... De diminuição da pessoa com deficiência... Né? Ou ele lê... Eles são ônibus... Sendo que... Uma pessoa que anda com cão guia... É a pessoa que sabe... Pra onde que vai... É a pessoa que tem um direcionamento... O cão guia... É... Um... 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 Uma ajuda... Pra te desviar de obstáculos... Desviar de um poste... Desviar de um carro... Mas o caminho... Pra onde vai... Pra onde vem... É o cego que sabe... Né? Ainda bem que nunca me perguntaram... É o cão que faz sentenças lá... Pra você também... No trabalho? Né? Então... Sempre essa tendência... De diminuição da capacidade... De escolha intelectual da pessoa com deficiência... Isso... Diminuiu... Mas ainda... Ainda... Ocorre bastante ainda... Certo? Eu quero... Já são nove e meia... Eu vou encerrar minha fala... E abrir... Pra próxima parte... Que eu gosto de interagir... Bom? Obrigado aí pra vocês... Bem... Vamos abrir então... Para as questões... Acho que são muitas curiosidades... Muitos exemplos... Que eles deram pra gente... É um recorte interessante... Porque a gente... Os bastidores... Como é que percebem... Então a gente faz de bloco... Três questões... E depois eles vão respondendo... Vocês podem se direcionar... E perguntar... Ali é a Milena... Que me ajuda... Bem... Eu queria agradecer... O professor Elvio... A professora Márcia... E o Hernandes... Pela presença... Foi... Sem dúvida nenhuma... Muito enriquecedor... Inclusive... O projeto do professor Elvio... A gente ouviu aqui... Nós já conhecemos... Porque na nossa turma... A gente fez um trabalho específico... Sobre a oficina da professora Soraya... Mas muitos falaram... Eu não conheço o projeto... Então é muito interessante... Porque ainda tem gente... Na universidade... Que não conhece... Esse projeto maravilhoso... Do curso de educação física... Quanto a professora Márcia... E o Hernandes... Hernandes... Você relatou... Algumas histórias... E eu me lembrei... De uma vez... Que eu fui tentar ajudar... Um cego... A pegar o ônibus... E ele dava a mão... Nem o ônibus parava... E aí eu perguntei... Qual que você quer? E dei a mão... E aí eu corri com o cego... Porque o ônibus parou lá na frente... E eu fiquei com medo de ir embora... E largar o cego pra trás... E aí eu peguei na mão dele... E saí correndo... Só que tinha um degrau... Que era da calçada pra pista... E eu não avisei... E ele quase caiu... Eu me senti super mal... Então assim... Essa questão da gente querer ajudar... Como você bem colocou... Muitas vezes a gente quer ajudar... Mas o nosso erro é esse... É de não perguntar pra vocês... Como eu posso ajudar... Porque com certeza vocês vão nos indicar... A maneira correta... Então eu adorei essa dica... Vou acatar com certeza... A respeito também... Dessa questão... A pergunta que eu queria te fazer... Sobre a questão da interação... Com outras deficiências... Porque por exemplo... A professora Márcia havia comentado... Que na escola que ela entrou... Tinha outras deficiências... Além dos surdos... E eu notei que... Quando a gente bateu palmas pra ela... A gente bateu em libras... E você esboçou uma palma... Mas você não sabia... Que a gente estava batendo palma em libras... Então como que acontece... Essa interação entre você... A sua deficiência e a outra... Por exemplo... A surdez... Como que acontece essa interação... Pra professora Márcia... A gente discutiu muito... Tem discutido muito... No dia da mulher... Teve um evento aqui da comunicação... Ontem a gente recebeu... O Josafá... Da diáspora negra... E aí a gente tem falado muito... Sobre essa questão da representatividade... Das diferenças na mídia... O negro que a gente não vê... Que o branco ainda é o predominante... E aí me veio isso... E o deficiente... Que a gente vê menos ainda... A gente não vê na mídia... O cadeirante... O deficiente... O surdo... Então pra professora Márcia... A minha pergunta... Como que a senhora vê... Essa questão da representatividade... Das deficiências na mídia... Algo assim que a gente já vê... Que tem... O negro já está aumentando muito... E o que a senhora pensa a respeito disso... Das pessoas com deficiência... E como isso poderia ser melhorado... Olha... Eu convivo pouco com pessoas com outras deficiências... Mas sempre que possível... Eu tento me colocar no lugar delas... Eu tive até um colega na faculdade lá... O Leandro... Andar de cadeira de rodas... Sempre quando eu encontrava com o Leandro lá no pátio... Eu ouvia pelo barulho da cadeira... E a gente sentava e ficava lá falando... Conversando... Perguntava pra ele... Sentava pra ficar na altura dos olhos dele... Quando eu encontro algum colega que tem algum problema de surdez... Ou tem alguma dificuldade no que diz respeito à fala... Eu tento conversar bem de frente pra ele... Eu tento entender... Ele... Aquela deficiência... De modo que nós possamos interagir melhor... Mas... É natural que eu tenha mais contato com pessoas cegas... Pra tirar dúvidas... Trocar experiências... Mas nada impede que eu conheça algumas outras pessoas também... Não muitas... Mas algumas... Então... É igual o Hernandes explicou... Como que o surdo vai se comunicar com o cego... Geralmente, na comunidade surda, nós temos os surdos cegos... E a comunicação acontece através da libra estátio... E também das vibrações... Como os ouvintes também têm as dificuldades na hora do aprendizado da língua de sinais... E os surdos corrigem as configurações de mãos... Também temos essa questão da difusão da... Da libra através da... Libra estátio... Mas, na mídia, nós podemos perceber que ainda é muito pouca essa questão... Nós não temos, na mídia, muita influência da comunidade surda... Pouquíssima coisa nós temos... Nós não temos informações... Falta informação... Geralmente, também, isso ocorre também na comunidade... Às vezes, quando nós precisamos nos comunicar... Nós temos que nos comunicar através da escrita... Pelo fato das pessoas não saberem a língua de sinais... Pelas pessoas não entenderem a nossa forma de comunicação... O que é muito importante... Os ouvintes, por exemplo... Eles têm uma facilidade de comunicação... Pelo fato da comunicação ser uma comunicação oral-verbal... Onde eles se comunicam através da fala... Mas e os surdos? Os surdos não têm esse tipo de comunicação... Então, nós nos comunicamos através do intérprete... Através de mensagens... Do WhatsApp, do Facebook, de vídeos... Mas e os surdos cegos? Como? Da mesma forma... Mas é importante nós sentirmos... Termos essa empatia... Exemplo, como o Hernandes explicou do show... Os surdos também vão a shows... Mas as pessoas, às vezes, têm muito preconceito... Em relação a essa questão... A essa questão também... Na comunidade surda ocorre também preconceito... Pela raça também... Pela deficiência múltipla... Então, também nós podemos perceber isso... É muito... Essa foi uma questão muito importante... E o que nós precisamos tratar é, na verdade... O preconceito... O preconceito, ele é muito grande... E nós precisamos lutar... Para que esse preconceito... Em relação a pessoa com deficiência... Ele possa ser diminuído... Ele possa acabar... E que as oportunidades... E a inclusão aconteça no futuro... E também nas mídias... E de modo que essa inclusão ocorra... E que os ouvintes, os surdos... Eles possam ter uma interação melhor... Os cegos também... E é muito importante... É essa a minha resposta... Mais perguntas, gente? Curiosidades... Normativas... Legislação... Quando a gente fala também... O Hernande trouxe alguns exemplos... Corriqueiros, muitas vezes, para a gente... Mas nem sempre... Quando a gente se coloca no lugar do outro... A gente se percebe assim... Nós temos alunos... Tem o Pedro, que é surdo... E a Agna, que não veio hoje... Ela falou que viria... Mas não está aqui... Que é cega... E ela está fazendo o TCC dela... E coloca no dia a dia... Alguns desafios que ela tem... Eu acredito que seria interessante... Vocês falarem um pouquinho... Dos maiores desafios que vocês tiveram... Justamente lá nos anos iniciais... Como é que foi isso? Como é que era o professor? Porque eu acho que... Quando a gente volta a fita aí... Alguns anos... A gente não tinha esse tanto de tecnologia... Que tem hoje para dar o suporte... E muito menos preparo... Quando a gente fala da IAP... É um órgão muito novo aqui na Secretaria... Que trabalha com a formação de professores... Então como é que era isso antes? Quais foram os desafios que vocês... Como alunos... Enfrentaram... Nesse momento... Para que a gente consiga perceber... E ficar mais atento a esses detalhes... Muitos dos alunos aqui... Estão em um momento de estágio... Estamos com a parceria no CAIC... A gente tem muitos alunos que são especiais... E muitas vezes falta esse cuidado... Porque a isolação... Como vocês falaram... A gente tem muita... Mas na prática... Nessa imersão... Quais são as dicas que vocês... Nos dariam? Pergunto para vocês... O Evo também tem algumas dicas para dar para a gente... Para a gente poder fechar... Realmente tivemos muitos... Tivemos muitos obstáculos... Eu me lembro agora... Você falando... Eu me lembrei de uma professora... De português... Que ela sempre mandava no segundo ano... Sempre falava para os alunos lerem... Um pedaço do texto... Ler, 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 ler... E eu sempre não queria ler... Porque eu era baixa visão... E ela insistia... Mas por que você não vai ler? Não, eu não estou afim não... Não sei o que... Porque para uma pessoa... Para um adolescente... Assumir uma deficiência... Não é igual a mim... Que já sou adulto... Agora... Agora é fácil... Mas para um adolescente... É muito difícil... Entendeu? Mesmo que ele tenha apoio em casa... Como eu tive e tudo... É difícil... Você... Quando é uma baixa visão... É pior ainda... Eu não morri atropelado... Porque não era para a hora de eu morrer mesmo... Porque... Baixa visão... Às vezes é pior do que cego... Porque o baixa visão... Acha que enxerga... E muitas vezes... Eu ia atravessar uma pista... Achei que... Achava que o carro estava longe... Estava perto... Já levei muita freada de carro... Entendeu? Já... A lateral de uma Kombi... Já bateu no meu ombro... Foi devagar e tudo... Mas o que eu estou querendo dizer... Com baixa visão... E muitos de vocês... Podem... Terem se deparado... Com uma pessoa que é baixa visão... E nem sabem... Um dia desse... Eu... Reencontrei... Com meus colegas do ensino médio... E agora... No churrasco... Nós fizemos no final do ano... Que uma colega falou... Que era... Monocular... E ninguém nunca sabia disso... Porque a pessoa... É baixa visão... É monocular... E ninguém percebe... Ele tem dificuldade de leitura... E ninguém percebe... Então é interessante o professor... Ter essa sensibilidade... Observar o comportamento do aluno... E comunicar aos pais... Se o aluno não quer fazer tal coisa... Ou então às vezes... Senta na frente... Fica apertando o olho... Tentando ver... Né? Ele sabe que ele não está enxergando direito... Ou às vezes nem sabe... Porque o pouco que eu enxergava... Eu achava que era normal... Eu jogava vôlei... Né? Eu já peguei carro... Para dirigir escondido... Já bati carro... Porque eu achava que eu enxergava... Eu cheguei até ao DETRAN... Fazer exame... Esses exames... Para ver a letrinha lá... Porque não entra na cabeça do adolescente... Que ele tem uma deficiência... É muito difícil... Ele entender que ele não pode fazer certas coisas... Então essas dificuldades... Que antes não tinha computador adaptado... Celular... Hoje eu interajo com todo mundo... Pelo Facebook... Pelo WhatsApp... Porque hoje tem acessibilidade... Mas antigamente não tinha nada disso... Né? Você necessitava de alguém... Para anotar alguma coisa... Para você... Então... É muito importante... Que o professor observe... O aluno... E comunique o fato aos pais... E faça uma parceria... Né? Fazer essa triangulação aí... Ela está considerando... Que eu tenho um problema mental também... Alguns transtornos... E eu passei por alguns problemas também... Quando eu era criança... Mas... Olha... Uma coisa interessante... É que... Já que nós estamos aqui... Com um advogado... Que trabalha num tribunal... É a gente entender... A dosimetria da coisa... Em que medida... Que eu tenho que atuar... Com relação a deficiência... Porque... A gente tem uma... Algumas tendências... A tentar transformar... A pessoa deficiente... Em não deficiente... Né? A gente tem... Às vezes... Ansiedade... Muito grande... E quer que essa pessoa deficiente... Tenha um rendimento... Igual a uma pessoa... Que não tem deficiência... E aí... A gente acaba usando... O velho mais... Né? Que o... Que o... O Hernandes falou... Agora há pouco... Né? Nossa... Ele é tão bonito... Mas é cego... Ou... Uma coisa assim... E... A gente tende a ficar... Com dó dos bonitos... Né? Os feios... Podem ficar deficientes... À vontade... Não tem problema nenhum... Mas há uma tendência... Diz... Nossa... Fulano é tão bonito... Né? E não tem uma perna... Tadinho... Tal... O feinho... Pode perder as duas... Mas assim... Essa ideia de dizer... Ah... Fulano não tem uma perna... Mas... Poderia ser pior... Essa tendência de diminuir o tamanho do problema... Isso é muito perigoso... Porque apesar do Hernandes ser cego... E se locomover bem... A gente pode até dizer assim... Nossa... O Hernandes é cego... Mas é como se não fosse... Mas é... E aí... Na escola... A criança que é cega... Vai ter que ser tratada como cega... Porque ela é cega... E ela vai ter dificuldades inerentes à cegueira... Mas ao mesmo tempo... Eu não posso também... É... Aumentar muito o tamanho desse problema... A ponto de acreditar que ela não dá conta... Então tem que encontrar uma medida certa... Eu não posso supervalorizar a cegueira... Porque aí eu vou estar desprezando as potencialidades da pessoa cega... Mas também não posso diminuir o tamanho desse problema... Porque há várias questões que têm que ser levadas em conta... Quando a pessoa é cega... Eu vou ter que encontrar um meio termo... E isso acontece muito na escola... Às vezes exigir mais do que a pessoa dá conta... Ou às vezes exigir menos... Por ela ser deficiente... Nossa... Quantas vezes eu com um grupo de crianças da pré-escola... Andando assim... Ah, está na hora de bater o sino... Gente, corre que vai bater o sino... E a menina olhar para mim e falar assim... Tio, eu sou cega... Me lembrando que não pode correr não... Que não dá para correr igual eu quero não... Então é preciso encontrar esse meio termo... Agora eu só queria acrescentar uma coisa... Que o Hernandes... Contando os casos dele aqui... Aliás, Hernandes... Você falando... Pareceu muito o Geraldo Magela... Eu assisti um show do Geraldo Magela... Que é um humorista cego... Que é muito figura... O nome do show é... Ceguinho é a mãe... Você morre de rir no show... Só ele contando os casos da vida dele... Eu acho que parece muito com o Hernandes... A forma de relatar... Mas eu tenho uma grande amiga cega... Talvez o Hernandes conheça... Que é a Patrícia... Professora também... Atualmente... Secretária Nacional de Educação Especial do MEC... E a gente já fez muita farra com a Patrícia... Já levei para Cachoeira... Para vários lugares... E... Uma vez a gente foi a um cinema... A um cine carim... Não... Cine carim que tinha ali no eixo... E a gente marcou um horário... Para chegar... E quando nós chegamos... A Patrícia já estava lá... Com a cara amarrada... E... O que foi Patrícia? Que você está braba? Ah... Porque passou um... Ela falou um palavrão... Eu não vou repetir... Lógico... Passou uma pessoa aqui... Me deu essa nota... E ainda mandou Deus me abençoar... E ela estava com a nota de um real na mão... Que é um erro que a gente comete muito grande... Achar que cego é pedinte... Que todo deficiente é esmoler... Esses dias eu fui levar uma prima minha... Para conhecer a catedral... E tinha uma senhora cega... Que já foi presidente da associação... Dos cegos... Da escola... Não da associação brasileira... Dos cegos... Mas... Associação de amigos... Dos deficientes visuais... Que tem uma renda... Que ela... Faz um trabalho numa rádio aqui em Brasília... E que recebe do governo também... Uma pensão... E ela estava deitada no chão... Falando assim... Dá uma esmola para a ceguinha... Com aquela voz mais chorosa do mundo... Eu passei... Falei... Fulana... Cria vergonha na sua cara... E fui embora... Ela reconheceu a minha voz... E na volta ela já não estava lá... Então é muito perigoso... Esse negócio de dar esmola... Porque nós temos em Brasília... Uma série de... De processos... Que capacitam pessoas com deficiência... Para trabalho... Tem muito cego... E a gente às vezes fica com dó... Das pessoas com deficiência... Mas tem muito cego... Que é sem vergonha... Assim como tem pessoas sem cegueira... Que são sem vergonha... Assim como tem várias... Em várias profissões... Em várias coisas... Que... Preferem pedir esmola do que trabalhar... Né... Porque acham que o salário é pouco... Alguma coisa assim... E eu sempre falo na escola... Às vezes eu converso com os meninos lá... Com os adultos... E falo... Gente... Também não vamos brigar quando alguém vem dar esmola... Vamos conversar... Né... Ele vem te dar esmola... Você chama a pessoa e fala... Ó... Eu não sou pedinte... Eu sou cego... Mas eu... Etc... Até que um levantou a mão e falou assim... Esses dias eu tava no parado de ônibus... Passou uma senhora e me deu vinte reais... Eu falei... Mas aí então você não vai brigar... Porque vinte reais... Já dá um almoço... Uma coisa... Já é uma contribuição social... É diferente... Né... Você vai brigar por um real... Por cinquenta centavos... Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso... Tá gente... Pra não... É... Não diminuir a pessoa... E na escola isso pode acontecer muito... Uma super proteção... A pessoa com deficiência... A criança lá com deficiência... A psicologia concorda... Quase todos os teóricos da psicologia concordam... Que a super proteção... É uma forma... De não acreditar... No potencial da pessoa... Por isso eu faço por ela... E aí eu fazendo por ela... Ela nunca vai se capacitar pra fazer... Ela vai ser um incompetente... Eterno... Porque eu não deixo que ela faça... Então é necessário... A gente ter uma dose certa... Né... De permissão... Que a pessoa ganhe... Informações... Que ela cresça... Que ela... Aprenda... Mas também é preciso ter muita atenção... Porque ela tem uma deficiência... Tá... E só pra completar aqui... Pra fechar... Uma vez nós fomos num congresso... Lá em São Paulo... Na Associação Lara Mara... Que é a maior associação de cegos da América Latina... E eles estavam fazendo um pré-congresso mundial... E ficamos num quarto... Que cabiam 16 pessoas... Mas só éramos 5... E entre nós tinha um... Um garoto de 21 anos... Cego... Gente... A gente riu demais... Durante uma semana... A gente brincava com ele o tempo todo... E todo mundo brigava com a gente... Porque a gente brincava com ele... Mas a gente chegava num restaurante self-service... E ia ser... Arroz, feijão... Ele não... Feijão eu não gosto... A gente colocava... Batatinha... Não, não quero batatinha não... A gente colocava... Ele comia xingando... A gente pegava o dinheiro dele pra pagar a conta... A conta deu 20 reais... A gente pegava 50... Colocava no nosso bolso... E pagava... E a caixa vinha... Brigava com a gente... Eu sei que a gente brincou tanto com esse menino... Que no final da semana... Ao se despedir da gente... Ele falou... Cara... A primeira vez que alguém me trata com dignidade... Eu tenho 20 anos... Adoro brincar... E as pessoas não brincam comigo... Porque eu sou cega... Não me permitem ser um jovem... Simplesmente isso... E aí com a Patrícia... Lá num congresso... Ela tava esperando alguém... Para levá-la do hotel... Pro... Pro auditório... Era no Sesc de Guarapari... Fica tudo um lado do outro... O auditório... O hotel... Tudo... Tudo dentro do Sesc... Aí eu passei... Ela tava lá parada... Eu falei... Quer uma carona... Ela foi comigo... Eu dei um monte de volta... Porque eu tinha brincado com ela... Que tinha um motel... Ao lado do Sesc... Daqueles motel... Bem vagabundo... Com o coração... Piscando... O tempo inteiro... E eu ficava brincando com ela... Pô Patrícia... Vamos lá no motel comigo... Você não tá fazendo nada... Vamos lá... E brincava... Eu tô com um conjunto de camisinha aqui... Que vai vencer... Vamos gastar esse negócio... E brincando... E ela sempre me beliscava... E etc... A gente é muito amigo... A gente tem intimidade... E etc... Aí nós chegamos no auditório... Ela não sabia onde tava... E eu cheguei numa banca... Que tava vendendo os meus livros... Eu tinha pedido pra um pessoal... De uma livraria... Vender pra mim... Quando nós chegamos... Ela tava segurando no meu braço... Eu virei e falei... Por favor... Um quarto luxo... Ela apertou o meu braço... E falou assim... Elvio... Aonde nós estamos? Eu falei... No motel... Pelo amor de Deus... Me leva embora... Eu falei... De jeito nenhum... Você vai me dar um fora na porta do motel? Eu nunca passei por uma vergonha dessa... Vamos entrar e discutir isso lá dentro... A vendedora da livraria... Me deu uma bronca... Mas ela gritava... A Patrícia ficou quase meia hora sentada no chão... Rindo... Todos os lugares que ela vai... Que eu estou presente... Ela conta essa história... E ela sempre fala... Isso é uma forma de me respeitar... Porque se você pode brincar com todo mundo... Por que não pode brincar comigo? Só porque eu sou cega? E entre os cegos... Eles brincam o tempo todo... Entre os surdos... Eles brincam o tempo todo... Entre os deficientes físicos... Eles brincam o tempo todo... Na escola de deficientes visuais... Um sacaneia o outro o tempo inteirinho... Eles topam no meio do caminho... Fala com o outro assim... Tu é cego, desgraçado? E aí eu tenho que tratar igual... Coitadinho... Pobrezinho... Não, não é por aí... É conversar com naturalidade... Tratar com naturalidade... Respeitando sempre... As necessidades... É lógico que eu não vou soltar ele... Para correr sozinho... Não vou deixar ele topar... O acidente que você passou... A gente quando trabalha com cego... A gente passa várias vezes... Às vezes passa a noite sem dormir... Pensando no coitado que se machucou... Então esse cuidado é muito importante... Tem que ter uma medida certa... Mas nunca... Desmerecer ou tratar como coitadinho... Porque isso aí não... Professora... Não precisa... Três minutinhos para a Márcia poder fechar... Quer falar alguma coisa da experiência dela? Eu também penso igualmente... O professor... As pessoas precisam respeitar... A pessoa com deficiência... Sendo cego... Sendo surdo... Qualquer um... Tem a sua cultura... Como específica... Como cego... O surdo tem também... Então é importante estar respeitando... A respeito disso... É extremamente importante... Você brincar... Fazer piada... Qualquer coisa... Levar no teatro... É igual também... Você está indo... Em diversas... Várias coisas... Piada... Mesmo usando gestos... Dá para fazer isso também... E tem na lei... Que é importante... Que é... Vocês perceberem... Na comunicação da Libras... Um profissional... Não é só... Porque é tadinho... Diminuindo o surdo... Não... É preconceito... Contra a pessoa... Isso é vergonha... E tem a lei... Que precisa estar respeitando... E garante tudo... Do surdo... E a sua integridade... Não é para a gente... Estar trabalhando... Como pendiente... O surdo... Precisa ter coragem... De buscar... O desenvolvimento... E o crescimento... Não se diminuindo... No trabalho... Não trabalhando... Como limpeza... Não... Ele precisa estudar... Precisa se desenvolver... E conseguir... Hoje... Lá no STJ... Do CTF... Uma empresa... Que contrata... Bastantes surdos... Que trabalham... Eu já fui antes... Chefe... Supervisora... Deles lá... Eu ensinava o quê? Cada um... Ter um perfil diferente... Que eu... Eu ensinava... Que pensar no futuro... Pensar nos filhos... Num casamento... Na alimentação... Na profissão... Na sua casa... No estudo... Numa faculdade... Eu pensava... Além disso... E ter aquele progresso... E não se diminuir... Em relação aos ouvintes... Você ter que lutar... Igualmente... A todos... Lá no Peneto... É igual também... Os surdos... Os cegos... Os cadeirantes... Todos os cursos... São livres... Para poder você fazer... Concurso... Qualquer um... Tem a lei... Que tem a porcentagem... Da cota do trabalho... As empresas... Precisam estar contratando... Surdos... Surdos... Pessoas com deficiência... E o concurso também... Eu sei que é complicado... Mas precisa estar lutando... Para desenvolver... E ter uma aula... E um concurso... Adaptado... Para... Videolibras... Para surdos... Também... Para assim... Ter essa capacidade... É só isso... Agradeço imensamente... A presença dos professores... E do Hernandes... Obrigada... Márcia... Elva... Hernandes... Pela contribuição... Uma salva de palmas... Né gente... E aproveita esse momento... Para a gente poder encerrar... Oficialmente... Aqui o nosso evento... Convidaria os representantes... Das turmas... Quarto semestre... Quinto... Sexto... Sétimo... Oitavo... Rapidinho aqui na frente... Por favor... Todo mundo aí? Eu posso só mostrar uma foto aqui... Pode... Os representantes estão aí... Tem mais alguém? Não? Foram todos embora? Não tem uma foto... Você pode mostrar... Pode ouvir isso também... Bem... A gente aproveitou a ocasião... Para entregar os certificados... Para os representantes... O Pedro assumiu a turma agora... Com o sexto semestre... Ele está junto com a Suíusa... São os novos representantes... Do sexto semestre... Uma salva de palmas... Para eles também... E para os demais... Que vêm contribuindo... Com a parceria... Junto ao curso de pedagogia... Eles são os nossos interlocutores... Com as turmas... A gente está se aproximando... De mais... Uma semana de curso... Em maio... Vai ser na última semana de maio... E a gente vai estar começando... A conversar e preparar... Todos esses elementos... Está bom? Bem... Eu vou falar rapidinho... Porque eu tenho que passar... Para os meninos... Para um recadinho também... Gente... Eu esqueci de mostrar essa foto aqui... Eu quero só... Deixar uma mensagenzinha... Essa menina... É uma ex-aluna minha... Ela... Como disse o... O Hernandes... Ela não... Ela... A cota dela foi maior... Quando Deus foi distribuir deficiência... Ela pegou a fila várias vezes... Ela... Ela teve uma paralisia cerebral no nascimento... Então as pernas dela ali... Naquele momento ali... Elas estão estendidas... É o máximo que ela conseguia... Estender as pernas... Por isso ela não andava... Além disso... Ela tem deficiência intelectual grave... Ela tem cegueira... É... Congênita... Cegueira total... É... Que mais ela não fala... E tem... Ah... E tem hidrocefalia... Que a impede de alguns movimentos... Essa menina... É... Nesse momento aqui... A gente está brincando... Eu jogava ela para cima... Ela caía na água... E nadava cerca de 15 metros... Sozinha... E aí eu sempre gosto de mostrar a imagem dela... Porque eu sempre olho para ela como uma... É... Como uma mola propulsora mesmo assim... Porque se uma menina nesse estado... Consegue nadar 15 metros de forma independente... Significa que a base do processo na educação... É acreditar na pessoa com quem você está... Se você acredita, estimula e vive com ela momentos... É... De crescimento... Com certeza ela vai conseguir chegar em algum lugar... Não necessariamente o lugar que eu desejo... Mas o lugar que ela precisa... E pode chegar... Então acho que essa menina é um bom exemplo para nós... Da educação... Em termos de investir na pessoa... Com quem a gente está trabalhando... Independente de quem seja ela... Para ver se alguém quer adicionar... Para perguntar... Fazer mais perguntas... Às vezes as pessoas... Têm alguma curiosidade... Não têm coragem de perguntar... O meu Facebook é Hernandes Feitosa... Qualquer coisa é só adicionar lá... Hernandes com E é Feitosa... Eu quero finalizar o seguinte... Às vezes a pessoa... Caracteriza a pessoa com deficiência... É... Ah, ele é sem vergonha... Ele é cego e ainda é sem vergonha... Eu quero fazer a seguinte comparação... Para encerrar... Quando o político... A corrupção... Não é do político... A política... É apenas um acesso... Para que ele externalize... A sua corrupção... Que já está dentro dele... Se uma pessoa é cega e sem vergonha... Não é porque ele é cego e sem vergonha... Ele é um sem vergonha... Porque já é da essência dele de ser sem vergonha... Não é porque ele é cego e ele é sem vergonha... Então... Nunca rotulem as pessoas... Cada um tem suas características... E... Muito obrigado pela oportunidade... Viu? Valeu... Obrigada... Agradecemos então a presença dos alunos do EAD... Que estão conosco nos acompanhando... E os alunos do presencial... Mais cinco minutinhos... Tem um recado aqui de alguns minutos... Da equipe de formatura do curso presencial... Tá bom? Então quem está interessado... Elas vão falar um pouquinho agora... Os representantes podem sentar... E as meninas aqui da formatura... Vão falar um pouquinho com vocês... Pode subir... Formatura... É... Isso aí... Não sei se vai dar bem... Está tudo bem... Boa noite, galera... É... As que ficarem... São vencedoras... E... É nóis... Enfim... A gente vai falar bem rapidinho... Porque todo mundo está cansado... Quer ir embora... Então é bem rapidinho... Quem quiser mais informação... Anota os nossos contatos... Vai ter um outro slide... Que vai estar maior... Para vocês poderem fotografar... Ou procurar a gente que está com a camiseta... Tá bom? Pode passar... É... É... Bom... É... A gente fechou com a Lume... Não sei se todos aqui conhecem... Mas a Lume é uma empresa referência de formatura... Ai, deixa eu passar para cá... Ela é uma empresa referência de formatura... E assim... Tudo... Toda camiseta que tem aí... Evento daqui da Católica... Vocês veem ao logo dela... Então foi com ela que a gente fechou... Porque a gente sentiu muito acolhido... Quando a gente foi fechar... É... Enfrentar, né... Essa etapa da formatura que é tão necessária... E a gente sentiu acolhido... E foi com ela que a gente fechou... Tem uns porquês melhores aqui... Mas para ser mais rápido e mais conciso... A gente vai falar mais rápido... Tá bom? Pode passar... É... Foi a melhor formatura... E a que eu achei mais interessante foi a última... Parabéns e muito obrigado... Por tornar o meu sonho uma realidade bem melhor... E é isso que a gente quer fazer com vocês... Pode passar... Esse é o contato da Lume... Para quem quiser... O contrato... O contrato... Muita gente já pegou... Muitos contratos com a gente... Só que não adianta nada... Você pegar o contrato... Ler... Gostar... Preencher... E não entregar de volta para a gente... Porque é bem necessário esse... É... Passo... Porque a gente não vai saber... Se você é uma contratante ou não... Então... Se você pegar o contrato... Por favor... Devolve para a gente... Que a gente vai encaminhar para a Lume... E a Lume vai te dar... É... Esse contrato digitalizado... Para você ter o controle lá... Das suas mensalidades... Então... Isso é muito bom... É... Tá... O que a gente... Não... Volta um... Volta um... Isso... É... Os eventos que a gente fechou... É... A colação de grau... Aqui na Católica... A celebração ecumênica... E aí tá... No oratório do soldado... Ou na perpétua do socorro... Ou na Nossa Senhora de Fátima... Isso a gente vai decidir... Com as contratantes... Porque, né... Nós, como só... A gente só... Faz esse trabalho de dialogar... A gente não decide tudo... A gente só faz esse trabalho... Vocês que decidem... É... A aula da saudade... Ela tá como meta... E... A definir também o local... Dependendo da nossa situação... Até 2019 a gente vai ver... E o baile de gala... Vai ser no Espaço Novo Itá... Um negócio importante... Que muita gente tá me perguntando... É até quantos anos a pessoa paga... Acima de oito anos paga... Abaixo disso... É de graça... O ingresso... Do baile... Próximo... E esses são os quesitos... Dos valores, gente... É... Ali... O de 4.724... É a formatura inteira... De oito... De oito lugares... E a de 7.561... É de 20 lugares... Tá... E aí... É... É... Você formando... Mais 19 lugares... No caso... E aí... Tem outros... Tem de mesa de 10... Tem mesa de 16 também... E aí... As parcelas estão variando... A gente já tem contrato... Já... Desde 2016... E... Todo evento que tem... A gente tá tentando... Dar... É... Uma atenção a isso... Só que, né... Como vocês podem ver... Muita gente vai embora... E só as que se interessam... Que ficam... E aí... É... As dúvidas e acordos financeiros futuros... É feito com a Lume... E isso a gente só tá... Só faz o trabalho de conciliar... Pode passar... E... Nós somos a comissão... Meu nome é Mariela Tallini... E eu sou... A presidente... Tá... Beatriz Moreira... Eu sou a tesoureira... Não... Desculpa... A secretária... Éveline Alves... E eu sou a vice-presidente... Priscila... E eu sou a tesoureira... E esse é o nosso contrato, galera... Ou... Esse é os nossos contatos... E o calendário que a gente formou, mais ou menos... É pra gente ter interação... Porque são muitos semestres... E todo mundo quer formar... Então, essa interação tem que ser promovida... Então, tem um evento em abril... Que a gente vai fazer uma tardezinha... Pra gente se conhecer... Em maio... A gente vai criar metas pra elaborar... Isso... Ter dinheiro em caixa... E junho... A venda de rifa... A gente já tá com essa rifa formada... Em dia... Do dia dos namorados... Em prol desse dia... E aí... Faremos uma confraternização... Pra fechar... E é isso, galera... Tentei falar o mais rápido possível... A gente vai tentar disponibilizar... Esse slide... Pelo Gol... Ou sei lá o quê... E é isso aí... Espero que vocês tenham gostado... E a gente tá com os contatos ali atrás também... Se vocês quiserem... É nóis... A gente vai passar o vídeo... Não, eu tô indo embora... E aí... Legenda Adriana Zanotto